Os nossos convidados que vieram de longe estão aí, eu queria agradecer a presença e a melhor forma de agradecer a presença é dar boas condições de participação para todos vocês que vieram aqui. Muito obrigado, estou solicitando a colocação de cadeiras, se der tempo ainda, põe um telão para que vocês possam acompanhar daí e peço apoio também do pessoal do gabinete para colher inscrições e porventura algumas pessoas que estiverem lá para fazer as inscrições, ou seja, para que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observada que a presença foi computada. Observo aqui a presença já em número adequado, a presidência nos termos do parágrafo do artigo 1º do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os impactos da Lei Federal nº 13.855, de 2019, do Decreto Estadual 44035, de 2011, que dispõe sobre serviço de enfrentamento e transporte intermunicipal de passageiros de táxi e de empresas de ônibus, em especial as novas regulamentações alternativas e seus reflexos no desenvolvimento do turismo e no bem-estar social. Passamos ao início da reunião, mas antes, quero esclarecer que essa reunião da Comissão de Turismo e Gastronomia, Comissão Extraordinária, reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, táxi, é um importante instrumento no incremento e no desenvolvimento do turismo, essa também é uma reunião que se realiza aqui no mesmo momento da Comissão de Transportes da Câmara Federal, que aprovou essa sessão, que se realiza aqui em Belo Horizonte, representada pelo deputado federal Paulo Guedes e o deputado Wellington Prado, que aqui se encontra presente, representando ambos a Comissão de Transportes da Câmara. Portanto, essa, aqui nós temos dois eventos simultaneamente. A Comissão da Assembleia Legislativa, a Comissão de Turismo, que aqui represento e presido e vou dividir essa presidência com o deputado Paulo Guedes, junto com o deputado Wellington Prado, que aqui representa a Comissão de Transportes da Câmara Federal. Portanto, quero, em nome da nossa comissão, aqui da Assembleia, constatar a presença do deputado Dalmo Ribeiro, que agradeço a presença, do deputado Dr. Jean, que já foi dito aqui, para os que chegaram depois, ele está presidindo, nesse mesmo horário, aqui a poucos metros, aqui no teatro, aqui da própria Assembleia, uma comissão de participação popular, para discutir o PPAG, o Plano Plurianual, do Orçamento Plurianual de Minas Gerais. Ele vai poder, ele vai ficar dividindo um em outro, e o deputado Marquinhos Lemos, que se encontra aqui também. Eu pensei que a gente tivesse, anunciei da outra, o deputado Carlos Pimenta, que nunca, muito nos honra aqui, representando o Norte de Minas, que está participando já há bem tempo dessa luta, viu, Pimenta? A quem eu peço uma salva de palmas, além das minhas escutas, mas eu, olhando para o lado, ainda iria te enunciar, não será esquecido, até porque a delegação norte-mineira, que é majoritária aqui nesse momento, não iria jamais esquecer da sua longa trajetória de apoio e lutas em prol da categoria ali em toda a nossa região. Para compor a mesa da Assembleia, já temos, posteriormente farei ainda algum acréscimo no convite para vir aqui, mas nesse momento, então, eu, dividindo a presidência, passo ao deputado Paulo Guedes para fazer o restante da composição da mesa. Na sequência, volta para mim, eu vou dar a palavra aos deputados estaduais, voltando para ele, dar a palavra aos convidados e aos deputados federais aqui presentes, e esse aqui nós vamos revezando e realizando as duas reuniões ao mesmo tempo. Depois das falas da mesa, já discutimos aqui, por sugestão, inclusive, do deputado Carlos Pimenta, em acordo com o deputado Paulo Guedes, vocês aí vão ter que selecionar os representantes das diversas cidades ou regiões ou entidades, não pode ser um número excessivo, porque senão nós não conseguiríamos cumprir os horários, para que a gente tenha uma lista de oradores do plenário, está certo? Então, eu pediria a vocês, nós temos as pessoas que vão auxiliar aí, depois eu vou mostrando, nós temos o pessoal do meu gabinete, está o Ricardo Campos, cadê o Ricardo? Que é o chefe do gabinete, está aí, tem as outras, e ele depois vai orientando os demais membros do gabinete para colher a lista de inscritos. Sem mais delongas, vamos para um prazo rápido, que depois eles voltarão a usar a palavra ao final. O primeiro a chegar, antes mesmo de vir, passo a palavra ao deputado... Antes, Paulo Guedes, da presidência, faz a composição do restante da mesa. Depois dou a palavra aos deputados estaduais e, na sequência, eu volto a ele para dar a palavra aos demais membros da... Com a palavra, o presidente Paulo Guedes. Bom dia a todos. É uma alegria poder reencontrá-los. Eu tenho uma relação de trabalho há muito tempo, em parceria com os taxistas do Estado de Minas Gerais, com os representantes do transporte alternativo. Quando fui deputado estadual aqui nessa casa, por três mandatos, tivemos juntos em várias, várias vezes, contra um decreto e uma lei estadual que também prejudica a categoria. E, por diversas vezes, nós fizemos várias audiências públicas aqui, em várias regiões do Estado. E quero aqui cumprimentar todos vocês e agradecer pela presença maciça aqui hoje na Assembleia Legislativa. E, como representante e membro da Comissão de Transporte da Câmara dos Deputados, eu quero aqui agradecer a todos. Nós vamos ter hoje um dia de debates importantes. Aqui tem várias autoridades que vieram debater com a gente. Quero agradecer aqui a presença do meu colega deputado Elton Prado, deputado federal, de todos os deputados estaduais já citados aqui, deputado Marquinhos Lemos, deputado Doutor Jean, deputado Carlos Pimenta, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Virgílio Guimarães. E, compondo a nossa mesa a doutora Carolina Mendonça, representando o Ministério Público Estadual, que representa aqui o doutor Toné, que é o nosso procurador-geral do Ministério Público. Convido também... Todos já estão aqui sentados. Anunciamos também a presença aqui de Antônio Wilson da Conceição, presidente da Associação dos Taxistas do Vale de São Francisco, Wallace de Menezes Alves, coordenador de fiscalização substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, do Dr. Carlos Bernardino Xavier do Vale, representando aqui a Polícia Rodoviária Federal. Leonardo Soares Ramos, vice-presidente do Sindicato de Comércio de Teófilo Ottoni. Franck Alves, presidente do CDL de Teófilo Ottoni. Abidi Elson Adir de Freitas, presidente do Sindivans. Sales Penedo, presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Central de Teófilo Ottoni. O doutor... Doutor João Afonso Baeta, representando o DR de Minas Gerais. Silvanei Batista, prefeito de Porteirinha. Tem vários prefeitos aqui também. Depois eu gostaria que pegasse para a gente citar, já estou vendo ali o Reginaldo, prefeito da cidade de Jaíba, Raul, prefeito da cidade de Lagoas dos Patos e presidente da Associação dos Municípios do Vale de São Francisco. Convidaria os dois aqui para cima também, providenciar uma cadeira aí. O Petrônio Mineiro, prefeito da cidade de Capitão, Enéas. Depois a gente vai anunciando os prefeitos, vereadores, presidente de câmaras. O Geraldo Filogônio, que é presidente da Câmara de Serrão da Ponte, representando aqui a Associação dos Vereadores da Área Mineira da Sudene, a Vans. O prefeito Zé Boy, da cidade de Ponto Chique, também presente, convidamos aqui também. Raul, já falei. Daqui a pouquinho a gente vai anunciando as demais presenças. E como falou aqui o nosso presidente, o deputado Vigília Guimarães, que preside essa sessão juntamente comigo, nós vamos voltar a palavra a ele. Primeiro a gente vai ouvir aqui os deputados por cinco minutos, cada deputado. Na sequência, nós vamos ouvir os convidados. Em seguida, depois de ouvir os convidados, nós vamos abrir para vocês que vieram. Nós vamos abrir algumas inscrições, não dá para todos falarem. Aí a gente já pede que vocês escolham os representantes por região, por cidade, para que a gente tenha falas representativas aqui de vocês. Depois de ouvir todo mundo, a gente vai voltar para as considerações e para as conclusões desta audiência pública. Ficou claro? Já agradecer também aqui o vereador Zé de Horácio, de Itacarambi, e o vereador João Paulo, presidente da Câmara também de Itacarambi, aqui presente. Na sequência, aqui nós temos muitos vereadores, prefeitos, lideranças. No decorrer da audiência, nós vamos citando e agradecendo a presença de todos aqui. Então, eu volto aqui a palavra ao deputado Virgílio Guimarães. Antes, Virgílio, eu queria só fazer aqui alguns esclarecimentos. O motivo, todos aqui já sabem, nós estamos aqui nessa audiência pública hoje para discutir a Lei 13.855, sancionada pelo presidente Bolsonaro, que entrou em vigor no dia 7 de outubro, que vem causando transtornos irreparáveis ao país, às pessoas e a milhares de prestadores de serviço, que trabalham honestamente nesse país, e que, de uma hora para outra, foram taxados de clandestinos. E eu quero aqui afirmar, com todo o conhecimento que tem, que os taxistas, os taxistas, os taxistas do Brasil, das pequenas cidades, não são ilegais e não são clandestinos. Nunca foram! Os taxistas são credenciados de forma legal, Os taxistas participaram de processos seletivos ou deslicitações em suas prefeituras, pagam impostos, têm uma atividade regular reconhecida pelo município, legalizados e reconhecidos pela Lei Federal 12.468. Enfim, todos aqui sabem da importância que tem para o dia-a-dia das pessoas, os taxistas e os prestadores de transporte alternativo do nosso país. Se esta lei continuar em vigor, da forma que foi sancionada, nós teremos um prejuízo incalculável para a economia do nosso país, especialmente de Minas Gerais, e falo aqui com segurança, isso ataca principalmente as regiões mais pobres do Estado. O Norte de Minas, o Noroeste do Estado, o Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, onde nós estamos vendo várias manifestações e não é à toa que prefeitos, vereadores e lideranças, representantes de associações comerciais, estamos aqui hoje, porque todo mundo sabe o tamanho do prejuízo que essa lei está causando à sociedade, causando ao comércio. Isso gera desemprego, não é só para o profissional do táxi, não. Isso está quebrando o comércio das cidades polos. Quem sancionou essa lei e briga por isso, defende apenas interesse de poucos. defende aqui interesse de meia dúzia de grandes empresas de ônibus. E essas empresas que têm lobby forte no Congresso Nacional, nas Assembleias, nós precisamos enfrentar esse lobby. e o povo organizado, hoje não só são os taxistas, não só são os prestadores de serviço alternativo que estão aqui hoje, não. Hoje, o povo mineiro se uniu a vocês. Porque todo mundo sabe da importância do trabalho de vocês, que vocês prestam na cidade de vocês. Eu falo aqui com toda a segurança, deputado Carlos Pimenta, deputado Jean, deputado Marquinhos, deputado Elton Prado, Virgílio. Quero dizer para vocês que não existe, eu gostaria de perguntar a quem está aplicando a lei, se é que possamos chamar isso de lei. Porque essa lei, ela é inconstitucional. Ela fere a Constituição Federal. Ela fere o direito de ir e vir das pessoas. Nós não podemos, nós não podemos, deputado Virgílio Guimarães, admitir que, por interesse de poucos, se prejudique milhões de pessoas desse país. Não tem sentido um táxi em São Francisco, um táxi em Poté, um táxi em Malacacheta, um táxi em São João das Missões, em Miravânia, em Japonvá, em Itacarambi, em qualquer cidade pequena do Estado ou do país, se não for para a pessoa a hora que precisa, se deslocar à cidade polo. Mas aí, é porque as empresas de transportes estão quebrando. Aí eu pergunto, por que que um americano que acho que nem conhece o Brasil, cria Uber e chega aqui e não tem legislação nenhum, vale tudo? Vale tudo? O Uber pode pegar uma pessoa em Belo Horizonte e levar em Monsclaros, DR não para, NTT não para, ninguém para. só para os caras, só que é para lá. Agora, classificar taxistas como bandidos, como foras da lei, nós não podemos admitir, nós não podemos aceitar, porque são pessoas, as abordagens, eu queria aqui dizer ao doutor João Baeta, para que ele tome conhecimento, que as abordagens da fiscalização do DR, eles estão tirando as pessoas dos táxis, dos ônibus, pessoas doentes, porque as pessoas usam o táxi na cidade pequena, é para ir no hospital, é para ir fazer no horário determinado, é para ir fazer uma perícia na agência do INSS, é para ir num banco, que às vezes a cidade não tem um banco, é para ter o direito, como o cidadão de Belo Horizonte tem, aqui o cidadão de Belo Horizonte pode pegar um táxi e ir para Confins, Confins fica em outro município, o cidadão de Contagem, de Betim, de qualquer cidade da região metropolitana, pode pegar um táxi e ir para Confins, que é outro município, agora eu pergunto, por que o cidadão de Mirabela, de Januária, de Manga, de São João da Ponte, de Varzelândia, de Brasília, de Mídia, de Lagoa dos Patos, não pode pegar um táxi para ir no aeroporto de Montes Claros, será se a população de Montes Claros do Norte de Minas é inferior? Existe uma lei para se vigorar, ela vigora no Norte de Minas, mas ela não vigora em Belo Horizonte? Então são esses pontos fora da curva que essa lei não encaixa, essa lei foi criada da mesma forma que foi criada uma aqui na Assembleia Legislativa, vocês se lembram, da mesma forma que o Anastasia na época fez um decreto que era para atender as empresas de ônibus, e nós denunciamos aqui, enfrentamos, e nós vencemos, porque nós ficamos quatro anos, quatro anos no governo anterior, ninguém mexeu com o taxista, ninguém mexeu com as empresas, e nós estamos vivendo um momento, e nós não queremos politizar nem partidarizar essa luta, porque essa luta é de todos, e eu quero aqui agradecer, do fundo do meu coração, a todos os deputados, a todas as autoridades que vieram aqui hoje, nós temos que somar forças, nós temos que unir o nosso país em defesa de um serviço que é legal, um serviço que é autorizado, como é que você tira uma pessoa de dentro de um táxi e deixa no meio do asfalto, reboca o táxi, com multas, com multas abusivas, daqui a pouco nós vamos abrir para vocês falarem, que vocês mesmos vão fazer os relatos do que aconteceu com vocês nas estradas, isso é muito importante, então, eu quero aqui o deputado, tem dois deputados que estão em duas audiências ao mesmo tempo, que é o Dalmo Ribeiro e o doutor Jean, então, eu vou finalizar a minha fala, a gente vai falando no decorrer aqui, eu vou voltar para o deputado Virgílio, que vai conduzir, que vai passar a palavra para os outros deputados e depois para as autoridades aqui presentes, os convidados e, como eu falei, em seguida, abrindo espaço para o debate. Deputado Palmo, sem mais delongas, aí os dois deputados têm que fazer abertura de comissões agora, o doutor Jean tinha avisado, agora estou sabendo que o deputado Dalmo também, por ordem, preferência de... de idade, Dalmo, por favor, depois do doutor Jean, depois a gente segue com os deputados estaduais. Muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso recebê-los nesta manhã, saudando o deputado Paulo Guedes, o Hélio Nuprado, o deputado Virgílio, os demais deputados que compõem essa reunião. Quero saudar toda a mesa nas pessoas, das autoridades citadas, na pessoa do meu dileto amigo, doutor João Baeta, representando aqui o diretor-geral do DR. Caríssimos amigos, toda lei é hermanada pelo povo, é construída por legisladores. Lógico, toda lei não pode ser maléfica, ela tem que ser benéfica, trazendo assim benefícios à população. nós não podemos ter uma lei do qual nos trasse prejuízo, principalmente a vocês que trabalham. O trabalho dignifica a vida, a dignidade da pessoa. A todos vocês que aqui se encontram, que vieram de longe, andaram 10, 12, 15 horas para estar aqui conosco. e eu quero agradecer muito. É muito importante, sim, a presença de vocês. Estamos diante de uma lei federal, conforme o deputado Paulo Guedes anunciou, 13.855, que está trazendo prejuízo aos nossos filhos, à nossa população, à nossa saúde, aos nossos prefeitos que aqui se encontram, que eu quero saudá-los, enfim, a todos. mas nós temos que nos agir. Nós temos que ter, acima de tudo, a coragem de denunciar ao presidente da República, a todas as pessoas que participaram da construção desta lei, que ela hoje tem nos trazido para o juízo. E o prejuízo não pode ficar. Quero, mais uma vez, destacar a importância de todos. Como presidente, da Comissão de Constituição e Justiça, vou, neste momento, instalar a comissão ordinária da nossa Comissão de Constituição e Justiça. E devo comunicar aqui aos senhores deputados que vou apresentar um requerimento, neste momento, dentro de dez minutos, para ser apreciado pelos nossos pares, para também que seja uma nota de repúdio à Lei 13.855, que está trazendo prejuízo. Nós não podemos deixar isso, não. Nós vamos fazer com que o presidente da República, através dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça do Estado de Minas Gerais, não aceitam da forma positiva da qual ela veio, da qual ela se está, da qual ela tem trazido prejuízo a todos. Conte conosco, estaremos juntos. um abraço, peço licença a todos para me ausentar em decorrência da nossa audiência na Comissão de Conjustiça. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Dalmo. Eu peço, Lício, você depois me ajuda a organizar aí as inscrições. Tem um convidado da nossa comissão, que era um engenheiro de transporte, o Eduardo, já chegou aí? Já olha para mim. Já chegou aqui? Por favor, Eduardo, aproveita que está vagando alguns espaços aí, pega um canto, você fala depois. Passa a palavra agora ao Dr. Jean, também tem que abrir uma reunião agora, por favor. Muito obrigado, deputado Vigílio. Primeiramente, me permite a mesa cumprimentar a vocês, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Bom dia. Cumprimento agora os meus colegas, os deputados estaduais aqui, os deputados federais, o Edton e Paulo Guedes. Deputado Paulo, no sábado, nós estávamos numa reunião lá no meu escritório em Itaubim, no Vale de Equitinhonha, e o deputado fez uma fala por telefone com os companheiros taxistas do Equitinhonha que estavam lá conosco. Paulo, eu quero lhe agradecer pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Eu estou no meu segundo mandato, e vi que no primeiro mandato aqui meu deu para ser prova do trabalho que você vem desenvolvendo. Eu me lembro de uma audiência que lotou a Assembleia e você leva essa luta muito bem para a Câmara dos Deputados. Nosso muito obrigado, Paulo Guedes. Meus amigos, eu gosto, em uma audiência pública, de olhar o rosto das pessoas, de olhar cada homem e cada mulher que está aqui presente. E eu queria, se possível, pedir à câmera que mostrasse o rosto desse povo que está aqui, se possível for, durante a minha fala. para mim, é mais importante que mostre o rosto de cada homem, de cada mulher que está aqui presente. E, para que nós possamos levar isso, não a todo canto de Minas Gerais somente, mas a cada canto desse país, é importante que as Assembleias Legislativas possam fazer frentes parlamentares em defesa dos taxistas em todo o país e que nós possamos unir essas frentes em todo o país. Porque eu não vejo, eu não vejo aqui ninguém, nem um homem nem uma mulher com cara de bandido. Eu vejo aqui, porque a pergunta, deputado Vigílio, que os taxistas nos fazem é essa. Quando eles nos provocam para a reunião, eles falam, doutor, eu tenho cara de bandido. Nós temos relato de pessoas, e depois vocês podem falar aqui, que a abordagem foi feita com o carro dele parado, ele numa lanchonete. Nós temos esse relato lá na minha região, no Vale do Jequichonha, ele numa lanchonete. Nós temos relatos de usuários também, porque não é só vocês. Nós temos que olhar os dois lados. Quem está sendo penalizado é vocês e os usuários. Vocês e os usuários. nós temos relatos de usuários, de pacientes, eu sou médico, e sei quantas pessoas usam o táxi para ir no hemodiálise. Três vezes por semana para ir no hemodiálise. Eu pergunto, as empresas de onde vai levar eles no hemodiálise? As empresas de onde vai levar no local marcado? Na consulta médica? No fórum? Muitas vezes eles vão para audiências no fórum com o juiz, com o promotor? Nenhum banco, porque as nossas cidades do interior já não tem mais bancos? Já não tem mais bancos? E aí, outra denúncia, e as empresas grandes, as ricas, elas detêm concessões para ir de uma cidade a outra e não vão, e não vão, mas detêm a concessão e os taxistas são proibidos de ir. Eu queria agradecer a vocês por fazer o transporte seguro do nosso povo. Aliás, exemplo, se a gente pega na própria casa. Eu queria agradecer a vocês em nome dos nossos taxistas de Jequichonha, principalmente da cidade de Taubim, Araçuaí, que levam o meu filho para a escola, que levam outros, filhos de outros, porque não tem ônibus marcado naquele horário. Então, a gente usa, eu uso o serviço que eu acho que o meu povo merece usar. Eu não uso diferente. Então, se eu uso para a minha família é porque eu acho que o povo merece também aquele serviço. Eu queria dizer, deputados, eu falava aqui por Virgílio, nós temos uma audiência pública já aprovada na Comissão de Transporte e que aí o companheiro Virgílio colocou muito bem que nós podemos usá-la, Virgílio, para ver os desdobramentos disso aqui, porque nós não podemos parar não, não podemos baixar a cabeça não, para ninguém, para ninguém, nem baixar a cabeça. Nós não vamos baixar a cabeça nem para aquele que diz que tem a caneta azul, nem para aquele que diz que tem a caneta azul. Então, meus companheiros, nós temos essa audiência e tem um projeto de minha autoria que eu queria pedir com certeza eu terei o apoio de todos os deputados aqui presentes, já está tramitando, deputado, um projeto de minha autoria desde o início do ano para a gente instituir o serviço de taxa e lotação como transporte alternativo intermunicipal e da outras providências. Já está aqui tramitando. Eu queria pedir para os colegas deputados que nós pedíssemos, que nós provocássemos essa casa para que ela, para que esse projeto possa andar. queria pedir o apoio do Paulo Guedes, que tão bem aqui atuou como deputado estadual e está fazendo isso lá, deputado Paulo, para que nós possamos unificar essa luta. Essa luta não é uma luta minha, não é uma luta do deputado, é de todos nós, ela é de todos nós, porque as empresas ricas que detêm o poder, que fazem o que elas bem querem. Vocês podem ter certeza certeza que isso é pedido delas. Vocês podem ter certeza absoluta que isso é pedido dos ricos. Eu não vejo aqui ninguém, não vejo ninguém com cara de dono de empresa de ônibus dos grandes. Olha, deputados, não é o momento, como o deputado Vigília falou, que era questão de táxis, mas me permita dizer também, os nossos jovens estão sendo proibidos de ir nas universidades de uma cidade para outra, porque o transporte escolar também está sendo penalizado. está sendo penalizado. Eu queria, eu sei que existe a lei, eu sei, como alguns dizem, lei é para ser seguida, mas na minha vida eu sempre pautei, entre a legalidade e a justiça, eu fico com a justiça. E eu queria, com todo o respeito, com todo o respeito que tem aos órgãos que fazem fiscalização, pensem que ao parar um desses, você está parando um trabalhador, uma trabalhadora que precisa da alimentação à sua família, ao seu filho, à sua filha, você está parando um irmão seu, pense nisso, porque nós temos recebido denúncia, como os deputados falaram, da maneira da abordagem. Então, eu queria, com toda tranquilidade, com todo o respeito aos órgãos que eu tenho, pensem nisso ao parar esses companheiros. Por último, eu queria simplesmente pedir desculpa, porque eu tenho mais duas audiências, e dizer a todos vocês, para nós juntos, etuarmos o mesmo couro e pedir para que a caneta azul seja usada em benefício da população, para que a caneta azul seja usada em benefício dos mais pobres. É isso que eu quero pedir. Essa caneta azul, deputado Paulo, que vem fazendo tanta mazela que ela possa ser usada em benefício dos que mais precisam. Eu também uso uma caneta azul. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jean, que vai ter que ir. Bom, vou passar a palavra aqui ao Carlos Pimenta, aos deputados da dona, em sequência. Prato. Você quer falar? Sim. Tem retorno para Brasília? Você que sabe, Pimenta, a palavra é sua. Agradecendo mais uma vez a sua delicadeza que foi demonstrada aqui no início. Uma palavra, então, ao deputado federal, deputado Elton Prato, representando também a Comissão de Transporte da Câmara Federal. Bom dia a todos e a todas. Pelo menos que eu vou ser breve aqui. Queria agradecer aqui a todos os deputados estaduais, Vigílio Guimarães, aqui o Marquinhos, o Jean, o Carlos Pimenta, aqui o Dalmo, o companheiro aqui, o deputado Paulo Guedes, e dizer que a lei 13.855, o decreto estadual, é uma maldade, é uma injustiça que nós não podemos aceitar, não podemos admitir de maneira nenhuma. Por isso que eu queria parabenizar vocês pela mobilização para a luta. A gente não pode realmente ficar calado, tem que continuar a pressão, concordo com tudo que foi colocado aqui pelos colegas deputados. nós temos que garantir a revogação imediata da lei federal e do decreto estadual. Faço parte, sou membro da comissão, da frente parlamentar em defesa dos taxistas em Brasília, com muito orgulho, conseguimos aprovar lá algumas leis importantes, inclusive, vários viúvas, às vezes que perdiam, inclusive, o marido, um ente querido, não podia, às vezes não tinha condição de pagar, para continuar a pagar, às vezes, o carro financiado e não tinha direito a permissão. Nós conseguimos aprovar uma lei para garantir esse direito, muito desacreditável que isso não seria possível, hoje já é lei federal e a gente realmente nesse momento de desemprego, de tanta dificuldade econômica, a gente vê que muitos taxistas estão passando fome mesmo, com muita dificuldade, trabalham dia e noite, acabei de falar com o companheiro aqui de Teófilo Ottoni, ele fala que não aguenta mais, e a situação realmente é muito séria, então eu queria colocar aqui, sei, o deputado Carlos Pimenta que está nessa luta há tanto tempo, o deputado Paulo Guedes, pode contar com o nosso apoio lá em Brasília, tudo que tiver, você pode me convocar, que eu estou do seu lado, do lado dos taxistas, do lado dos trabalhadores, do transporte alternativo, conversando aqui com o prefeito, é um município pequeno, de 5 mil habitantes, não tem jeito, às vezes precisa do táxi no caso de saúde para salvar uma vida, as empresas de ônibus não tem a concessão, como falou o Jean, mas não oferece o serviço, com certeza, essa lei 3.855, o decreto estadual, tem um direcionamento que é as empresas de ônibus, é o poder econômico, é a ganância, e nós não vamos aceitar, pode contar aí com o nosso apoio, porque a gente tem que estar do lado do bem, do lado certo, do lado que está correto, queria pedir desculpa, vou ter que me ausentar, fiz questão aqui de participar, não consegui outra passagem, horário, mas pode contar 100% do nosso trabalho em Brasília, na frente parlamentar em defesa dos taxistas, como foi colocado aqui, a gente tem recebido muitas reclamações dos estudantes também, que não estão conseguindo, são parados, inclusive nos ônibus, não têm condição de estudar, porque estão sendo proibidos, vi algumas reportagens da rádio Itatiai, são questões realmente absurdas, a gente pede o clamor por parte, inclusive, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e vamos brigar para fazer a nossa parte, para fazer a justiça, que é a revogação da lei e do decreto estadual. Então, muito obrigado, parabéns, e o Gigi, você e a todos os deputados, Paulo, estamos juntos, valeu, gente, fica com Deus, brigadão, valeu. Muito obrigado, deputado Welton Prado, finalmente, então, com nossos agradecimentos ao deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado, Vigília. Bom dia. Bom dia. Aí. Eu quero, primeiro, cumprimentar o Vigília, ele está presidindo, nós temos duas reuniões, uma da Assembleia de Minas e outra da Câmara Federal. É o Vigília presidindo a reunião da Assembleia de Minas, e o Paulo Guedes da Câmara Federal. Isso é importante, porque nós temos diante da gente duas situações, uma lei federal e um decreto estadual. Não adianta a gente trabalhar no decreto se a lei federal, ele barra qualquer ação. E não adianta a gente trabalhar na lei federal se o decreto de Minas também disciplina, organiza o transporte de táxis, transporte alternativo aqui em Minas Gerais. Então, vamos ser bem pragmáticos. Eu quero cumprimentar a doutora Carolina, representando o Ministério Público, é muito importante a participação da senhora nessa audiência. A senhora está vendo aí o esforço coletivo de pessoas que viajaram a noite toda para estar aqui, de todas as cidades. Já recebi no meu gabinete pessoas de Porteirinha, de Mato V, de Janaúba, tem a turma de Itacarambi. Então, são pessoas que saíram de 800 quilômetros para fazer o quê? Para lutar por um direito de vocês. É o direito de trabalhar. É o direito de não ser confundido com bandidos. É o direito... É o direito de poder usar um instrumento que ele tem na mão, que é o táxi, para poder trabalhar. E existem situações que o Paulo Guedes já disse, o Vigílio, quero cumprimentar o Marquinha aqui presente, os prefeitos, na pessoa do prefeito Silvanei Batista, lá de Porteirinha, veio só para essa reunião, o Petrônio Portela, o Petrônio Mineiro, que está aqui presente. Então, vários prefeitos estão aqui dando apoio a vocês, porque sabem que eles não têm competência de dar uma autorização para vocês. Então, nós temos que ser práticos e podemos ser objetivos para a gente poder atacar essas duas frentes. Lá em Brasília, fica a bola com o Paulo Guedes, fica a bola lá com o Elton Prato, são dois deputados federais que vieram de Brasília. É muito importante que vocês mobilizem o Congresso Nacional. A gente vê o presidente falar assim, ah, o brasileiro não pode ser impedido de trabalhar. Nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas e, ao mesmo tempo, senta a canetada lá, numa lei, e riscou as infrações leves e moderadas, só deixou as infrações graves aqui, aumentando a penalidade em cinco vezes a multa em cima do taxista, em cima dos trabalhadores. E, a nível estadual, doutora Carolina, nós temos que encontrar uma maneira da gente poder também apresentar uma revisão de um decreto, não foi nenhuma lei. O governador, à época, fez um decreto na calada da noite e esse decreto, ele, efetivamente, privilegia as grandes empresas. Um decreto que tem 14 anos. Depois desse decreto veio o Uber, que foi uma luta danada, eles se instalaram. Então, está na hora de rever uma coisa que foi feita há 14 anos atrás e é um instrumento de trabalho dos taxistas. Então, nós vamos encontrar uma maneira. Viu, Vigílio? Está aqui o DR, o DR vai ter que participar e nós temos que fazer uma discussão aprofundada desse decreto. Nenhum de vocês, nem nós, queremos transgredir a lei. Agora, a lei tem que ser justa. A lei, ela tem que beneficiar as pessoas que querem trabalhar. Eu quero citar três exemplos rapidamente. Eu estava em Montes Claros, uma senhora me liga lá de Mato Verde. Tem gente de Mato Verde aí? Nós temos companheiro de Mato Verde. Está lá fora também. Doutor Carlos Pimenta, nós temos uma senhora aqui, uma mulher, que está tendo uma hemorragia. Eu preciso levar para Montes Claros com urgência, a família não tem carro. Colocaram um táxi, em Montes Claros e nós fomos lá para Santa Casa esperar essa pessoa lá em Montes Claros. Perto de Janaúba, depois de Janaúba um pouquinho, o táxi foi parado. Aí veio o pessoal do DR fazendo a fiscalização, alegou mostrando que a senhora estava tendo hemorragia e o pessoal do DR, eles não quiseram nem saber. Estava com a polícia militar fazendo a blitz. Foi preciso uma maneira deles encontrar, outra maneira para mandar essa paciente. se essa paciente morre lá perto de Janaúba, a culpa seria de quem? O prefeito de Capitão Enés, o Petrônio, me falava que a cidade de Capitão Enés é uma cidade tão grande quanto a de Francisco Sá. Capitão Enés depende de Francisco Sá, porque a comarca tem Francisco Sá. Não tem ônibus para Francisco Sá e não tem outro tipo de transporte. Como é que a pessoa vai em uma audiência lá no fórum com o juiz, com o ministério? Porque eu não sei através de um táxi. E eles, ó, estão grampiando a turma de Capitão Enés para ir para Francisco Sá. E agora, cedo, eu estava com o prefeito de Félix Lândia, ele é médico, mora em Félix Lândia e trabalha em Curvelo. Estava indo de Félix Lândia para Curvelo no carro dele e foi parado pelo DR, uma funcionária do DR que é a chefona lá de Curvelo. Teve que obrigar o prefeito a descer. O prefeito, moço, eu sou médico, estou indo trabalhar. Quem são essas duas pessoas? É minha mãe e minha irmã que estão indo comigo lá para não deixar o prefeito Nonô de Félix Lândia, sair de Félix Lândia e ir para Curvelo. Então, isso é abuso. Isso é abuso. E nós estamos aqui, já termino, para trazer o apoio a vocês. Eu não devo nada a nenhuma empresa, não recebi apoio de empresa e de nenhuma outra empresa de transporte nem de ninguém. Não tenho compromisso com essas empresas, eu tenho compromisso é com o que o Brasil precisa de mais hoje. Pessoas corretas e honestas que querem trabalhar legalmente. E vocês estão aqui para trabalhar legalmente. Contem comigo para a gente fazer o que for preciso aqui. A revisão desse decreto ou o projeto do doutor Jean, que pode ser um caminho legal para a gente poder jogar por terra toda essa, sabe, essa maracutaia que fizeram para proteger os grandes e as grandes empresas de Minas Gerais deixando milhares de trabalhadores como vocês, sem poder trabalhar e sendo taxado de bandido. Contem comigo para valer. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Passa a palavra agora ao deputado Marcos Lemos. Deputado Marcos Lemos tem lutado muito na questão também do transporte, do táxi em toda a região do doutor Jean. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui começar já parabenizando o nosso deputado federal, presidente da comissão, o nosso deputado Paulo Guedes e também o Virgílio que preside essa comissão por essa iniciativa. Fica aqui nossos parabéns, cumprimento aqui o colega deputado Carlos Pimenta, os deputados que tiveram por aqui, que já tiveram que sair e todos esses nossos convidados que estão aqui compondo a nossa mesa. E, claro, convidar, cumprimentar e agradecer pela participação de cada um, de cada uma que se dispuseram a sair lá de suas cidades e vir aqui para demonstrar sua insatisfação com essa lei. Mas eu não quero aqui ficar repetitivo e, ao mesmo tempo, ficar falando só da lei 13.855 e nem do decreto estadual 44.035. Eu, na verdade, como eu também venho lá do Jequitinhonha, uma cidade pequena lá de Carbonita, eu quero mais aqui reforçar essa indignação, essa insatisfação e, ao mesmo tempo, dar um depoimento de quem, como ex-prefeito, já viveu também essa situação. E sei, lá na nossa região, porque esse decreto, essa lei, ela, na verdade, ela atinge a todos, mas muito mais a nossa região. O norte de Minas, o Jequitinhonha, Mucuri, é que é o mais atingido. É atingido justamente, é atingido justamente pelo esquecimento, é atingido justamente pela falta que nós temos de infraestrutura, principalmente na oferta de transporte. Porque, como foi dito aqui, temos as concessões, temos as empresas que atuam lá na nossa região, mas que, na verdade, elas brincam de oferecer transporte para o nosso povo. Além de ônibus em péssimas condições, também não tem horário que, de fato, atenda às necessidades da nossa população. Então, você pega lá na minha cidade, quando a pessoa, o usuário, tem que ir para cuidar de um processo no INSS, de ter que ir para atender uma audiência lá no fórum, de ter que ir para o tratamento de saúde. Lá, tudo isso é na nossa cidade de Polo, que é Diamantina. Só que o ônibus sai da minha cidade às 10 horas da noite. Vai chegar em Diamantina por volta de meia-noite. Aí, essa pessoa tem que passar a noite ou na rodoviária ou pagar um hotel para ficar lá em Diamantina para ser atendida no outro dia. Só que, como se só não bastasse, o ônibus volta para Carbonita às seis horas da manhã. Então, ele vai ter que dormir mais uma noite em Diamantina para pegar o ônibus e retornar para a cidade só no outro dia às seis horas da manhã. Que horário foi esse? Quem foi que pensou um horário desse para uma lotação, para o transporte de ônibus lá na nossa região? E isso acontece em Itamarandiba, que o ônibus que passa em Carbonita sai de Itamarandiba. Então, você vê que é um transporte que não atende às necessidades, que não atende àqueles que, de fato, precisam. Aí, qual o recurso? É procurar o táxi, porque o taxista leva essa pessoa, espera essa pessoa no tratamento, se é uma consulta, espera essa pessoa terminar uma audiência, se é lá no fórum, aguarda essa pessoa também, no caso, quando é lá no INSS, para uma perícia ou mesmo para protocolar um processo para requerer sua aposentadoria ou outro benefício. Então, nós temos que deixar claro aqui, se hoje aqui nós estamos vendo a maioria dos taxistas aqui presentes vindo lá do norte, alguns do Jiquition em Mucuri, é justamente porque é a região que é mais desamparada na oferta de transporte. Por isso que nós temos que recorrer aos taxistas. Então, estou aqui como deputado há poucos meses, no primeiro mandato, vindo lá do Jiquitionha e posso aqui dizer ao presidente, nosso companheiro Paulo Guedes, conte comigo, nós estaremos juntos nessa luta, vamos fazer de tudo para mobilizar ainda mais companheiros taxistas, para mobilizar principalmente, muito mais do que os taxistas, os usuários, que é eles que dependem dos taxistas. Então, contem com a gente, estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado, deputado Marcos Lemos, chegou aqui agora com a nossa alegria, com a nossa honra, deputado coordenador da bancada do Norte de Minas, nosso coordenador, a quem passo a palavra, deputado Tadeu Martins. Bom dia a todos. Bom dia, gente! Bom dia! Aê! Que bom estar aqui com todos vocês, ao lado do deputado Virgílio Guimarães, que preside também essa comissão, ao lado do deputado federal Paulo Guedes também, que também coordena, coordena pela área federal, essa audiência pública, que ao lado do meu amigo deputado Carlos Pimenta, ao lado dos nossos amigos deputado Marquinhos, deputado Jean, que esteve aqui também mais cedo, deputado Dalma, enfim, todos os colegas dessa casa, comentar em nome dos deputados, toda a mesa aqui presente, comentar os prefeitos presentes através do prefeito amigo, companheiro regional da cidade de Jaíba, um abraço a ele e a todos os companheiros aqui da cidade de Jaíba que se fazem presentes, enfim, caro deputado Virgílio, a minha fala aqui é muito rápida, obviamente eu estava em outra audiência, mas estava escutando as falas aqui dos outros deputados nessa audiência, deputado Carlos Pimenta, e é claro aqui que tudo que eu falar será redundante, mas eu acho que o mais importante de nós mostrarmos aqui nessa audiência é a indignação, é a insatisfação, não só dos trabalhadores que aqui estão, mas desses deputados que estão aqui presentes, não só nessa audiência pública, mas também aqui de toda a Assembleia de Minas. Nós não podemos admitir que pessoas sérias, corretas, honestas, não consigam trabalhar de forma justa por conta de uma lei federal. É claro que lei tem que ser cumprida e como aqui o deputado Casmeta falou mais cedo, mas nós temos que entender que essa lei é abusiva, nós temos que entender que essa lei está desempregando milhares e milhares de pais e famílias em todo o estado de Minas Gerais, em especial do norte de Minas. Nós temos que lembrar aqui, e aqui eu falava mais cedo, dos casos que nós estamos vendo diariamente, deputado Virgílio, em toda a região do norte. Para você ter uma ideia, estava pensando agora com o prefeito regional de Jaíba, por exemplo, no caso de Jaíba, nós temos um ônibus que sai para Montalvânia sete horas da manhã por dia, porque ela é a comarca hoje. Você imagina uma pessoa que tem que sair sete horas da manhã de Jaíba com audiência marcada só às quatro horas da tarde, tem que perder o dia inteiro lá na cidade de Manga, de Montalvânia, por conta que só tem esse horário. Em contrapartida, nós poderíamos ter diversos taxistas, trabalhadores, que poderiam auxiliar o dia a dia daquelas pessoas. E aqui, no estado de Minas Gerais, nós sabemos que nós temos um novo governo, um novo governador, bem intencionado, não tenho dúvida nenhuma, mas talvez, Cássio Pimenta, aqui nós temos, nós talvez não teremos tanta dificuldade se partir pela premissa da convicção do Partido Novo, porque uma das premissas do Partido Novo vai ser liberal. O que quer dizer isso? É dar oportunidade para todo mundo. Ou seja, é não perseguir aquelas pessoas, é deixar a livre concorrência. E nada mais justo do que deixar os taxistas trabalharem pela livre concorrência. Deixa o Uber trabalhar, deixa o táxi trabalhar, deixa as empresas trabalharem, mas deixa os taxistas sérios também a trabalhar. Então, eu acho que o posicionamento nosso aqui hoje, deputado Virgílio, é me colocar à disposição dessa luta, dessa batalha. Eu estive esse final de semana lá em Nieira. Lá de Nieira, tínhamos amigos, companheiros, falaram, olha, nós vamos estar lá também, porque isso, nós sempre fazemos essa discussão séria. Todas as cidades do norte de Minas, do Jequitinhonha, do estado de Minas Gerais, talvez, estão mobilizadas contra essa lei federal. Então, eu não tenho dúvida que daqui dessa audiência pública hoje, através do deputado Paulo Guedes, o deputado Cássio Menta, Virgílio, e todos os outros que aqui estão, e que falo também em nome dos outros deputados do norte que não puderam estar aqui hoje nessa audiência pública, não tenho dúvida, daqui vai nascer um grande movimento contra essa lei federal, a favor dos taxistas do norte de Minas. Parabéns a todos, obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Tadeu Martins. Encerrada a fase dos deputados estaduais, vou, inclusive, anunciar que hoje, deputado Tadeu, nós estamos formalizando a frente de defesa do táxi, a frente parlamentar, e todos estão convidados, que estiveram aqui, vamos fazer. Aqui, então eu volto à presidência para o Paulo, lembrando que aqui falo em nome da Comissão de Turismo, onde nós aprovamos, Comissão de Turismo cuida do táxi, cuida dos ônibus de turismo, cuida do transporte interestadual, intermunicipal, das linhas regulares de ônibus, são os assuntos próprios dessa comissão. Não quer dizer que aqui não se trata de todos os assuntos, porque aqui está a Comissão de Transporte, que é a que cuida da questão de transporte como um todo. foi uma maneira de nós viabilizarmos aqui a realização dessa audiência pública com o turismo, com os assuntos próprios do turismo. Está aí porque, para ser fiel à minha comissão, eu falo que me dirijo ao táxi, que é um transporte importantíssimo para essa área do turismo, sem prejuízo de todos os assuntos aqui. E depois vamos correr a lista para criar a frente parlamentar de apoio ao táxi, seja ele intermunicipal, do metropolitano, enfim, de todas as questões. Temos aqui o técnico, que é nosso convidado, está nos dando um apoio, o Eduardo Cassorron, que é engenheiro, engenheiro de transporte, engenheiro de logística, tem grande experiência nisso, e vai nos dar uma... Cassorron, viu, gente? Vai se chamar de cachorron, ele não liga, não, já costumou o apelido, mas o nome dele é Eduardo Cassorron. Então, agora, eu volto aqui à presidência para o deputado federal Paulo Guedes, em nome da comissão da Câmara Federal, da comissão de transporte, como um todo. Com a palavra, deputado Paulo. Dando sequência, vamos só criar uma dinâmica aqui para que a gente possa ser objetivo. Então, nós vamos ouvir agora os representantes dos taxistas e dos transportes alternativos. Depois, nós vamos ouvir o Ministério Público e os órgãos de fiscalização, a NTT, o DR, Polícia Rodoviária Federal, para que todos possam colocar o que, de fato, está acontecendo, e, depois, os órgãos se pronunciarem e, depois que as autoridades falarem aqui, nós vamos abrir para os debates. Está certo? Então, inicialmente, nós vamos ouvir o presidente da Associação dos Taxistas do Vale do São Francisco, representando aqui todos os taxistas, Antônio Wilson Conceição Almeida. só um minutinho. Nós vamos estabelecer um tempo, se as pessoas puderem resumir a apresentação em cinco minutos, como tem muitos convidados, para que todos possam falar, que nós vamos abrir também para os debates. Pode ser assim, não é? Então, Toninho, está com a palavra. senhores presidentes, autoridades aqui presentes, nobres deputados, boa tarde a todos, companheiros e irmãos taxistas, eu aqui, em nome da Associação dos Taxistas do Vale do São Francisco, venho aqui com uma preocupação muito grande diante dos absurdos que estamos sofrendo no Norte e Noroeste de Minas. É impressionante que eu viajo vários estados e eu não consigo ver essa perseguição em outros estados. Então, assim, parece que é uma coisa, é uma carta marcada aqui para a região de Montes Claros, e Arinos. E Arinos, e é impressionante que os agentes, principalmente do DR, eles têm o hábito de dizer que taxistas só podem exercer as suas funções nos limites do seu município. E a polícia rodoviária de Arinos, eles não respeitam os nobres companheiros taxistas nem dentro do seu município. O posto policial fica no perímetro urbano da cidade e esses companheiros estão sendo multados no posto policial. Então, assim, fica uma indignação muito grande, uma incerteza do amanhã para a nossa profissão. e a Lei 13.855-19, ela trata do transporte não licenciado para esse fim. É impressionante porque eu trato dos profissionais taxistas devidamente legalizados. Não vejo porquê essa implicância com a gente. A gente tem toda a documentação e eu gostaria na fala do diretor-geral do DR e também do DENIT que eles apresentassem essa lei a nós que o taxista limita aos limites do seu município. Você não pode ultrapassar. Uma vez que a lei que regulamenta a nossa profissão, a Lei 12.468-11, seu artigo primeiro está lá escrito fica reconhecido em todo o território nacional a profissão de taxista. Ela não disse que fica restrito ao seu município a profissão de taxista. Então, assim, baseado nessas leis é que a gente luta pelos nossos direitos. O transporte tem uma um significativo muito grande para a população. Como foi falado por diversos deputados que os horários às vezes não batem. a população às vezes fica a mercer. Muitas das vezes até perde os seus compromissos na cidade de Polo pela falta de transportes, pela falta de condição financeira e sendo que tem alternativa do transporte via táxi. Devido ser representante de uma classe, inclusive, agora, no dia 9 do 10, eu tive meu veículo apreendido. Apresentei toda a documentação, inclusive, uma ordem judicial que o pessoal do fórum da minha cidade, advogados, delegados, todos eles falam que essas ordens de judicial não podem ser descumpridas uma vez que ela está transitada e julgada. Simplesmente, ela foi desobedecida, o pessoal ficou relente da estrada lá até que eu conseguisse transporte para conduzi-los até o meu município. Então, eu trago aqui esse desejo, não só meu, mas o desejo de todos os profissionais que seja reconhecido o nosso trabalho, que pare com essa perseguição em cima dos nossos profissionais. Obrigado. Obrigado, Toninho, que falou aqui em nome de todos os taxistas aqui presentes, representando a Associação dos Taxistas do Vale do São Francisco. E eu passo agora a palavra para Rony Franco, que representa aqui o Rony, presidente da... Ô, Rony, vou passar, você já se apresenta aí, porque na lista aqui esqueceu de colocar o nome da... Codevale. Codevale, presidente da Codevale. Oi? Você tem cinco minutos, Rony. Eu quero cumprimentar o deputado presidente dessa mesa, o Virgílio Guimarães, também cumprimentar o deputado federal, Paulo Guedes, um grande lutador de muitos anos em defesa do trabalho do transporte alternativo, tanto de táxi quanto também de vans. e hoje eu quero falar um pouquinho aqui a respeito da região do Vale do Mucuri e do Vale de Jequitonha, região a qual eu sou presidente dessa cooperativa. Os trabalhadores do transporte dessas regiões há muito tempo trabalharam individual, cada um cuidando de si. E nós tivemos a ideia e colocamos a ideia em prática que foi criar um sistema de cooperativa. E aí conseguimos fazer um trabalho, já hoje, há dois anos e meio, a existência dessa cooperativa, com sede em Teoflotone, cidade polo do Vale do Mucuri, conseguimos trazer esses trabalhadores num sistema organizado, que é o sistema cooperativa, que é a Codevale. Então, quando a gente fala, Paulo, em trazer para um sistema organizado, é porque muitos trabalhavam realmente sem um sistema organizado, fazer as vistorias técnico-veicular, fazer o seguro de passageiro, se organizar de acordo às exigências das leis federais e da legislação estadual. Mas, infelizmente, mesmo a gente buscando esse pessoal, encorpando hoje 86 vans no quadro da nossa cooperativa, isso eu falo no transporte intermunicipal, lá dos vales do Mucuri, Jequitonha. Hoje, mesmo fazendo todo esse trabalho, nós temos tido diversos problemas relativos, principalmente, à fiscalização do DR na nossa região. O DR não respeita o trabalho que a gente tem feito lá de organização desse setor. eu até nominei aqui algumas coisas que são importantes e que eu não posso deixar de falar aqui. Porque, quando a gente fala em defesa do trabalhador, do transporte, nós também estamos falando em defesa do comércio local. Nós também estamos falando em defesa dos munícipes da região. E eu não sei se, acredito que não, mas cada região tem um diferencial. A nossa região do Vale do Mucuri é composta de vários municípios pequenos, como Ataleia, Novo Cruzeiro, Carlos Chagas, Caturgi, enfim, são 28 municípios no Vale do Mucuri e os outros demais municípios do Jequitinhonha. E, por incrível que pareça, muitos desses municípios não têm o atendimento das empresas que se dizem concessionárias na região. Após a sanção do presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, no dia 8, nós estamos tendo um caos total na nossa região, Paulo. Esses trabalhadores, essas 86 vans estão paradas, pararam suas atividades, estão todas encostadas sem poder trabalhar. E é triste para a gente, como representante da classe, ver, por exemplo, como já aconteceu em diversos casos, trabalhadores que trabalham há mais de 20, 30 anos, buscando e levando pessoas, parar suas atividades e chegar no escritório chorando, como aconteceu em diversos casos. Chorando e lamentando a situação, porque está com conta de água atrasada, conta de luz atrasada, prestação do seu carro atrasada e impossibilitado de fazer o trabalho. E mais triste ainda é como aconteceu essa semana passada em algumas cidades da nossa região, o pessoal que precisa vir até a cidade de Paulo, que é Teoflotone, vou dar um exemplo, Carlos Chagas, não tem uma linha fixa da empresa que tem a concessão na região e as pessoas ficarem sem poder chegar ao município de Teoflotone porque não tinham transporte, porque o ônibus que passou lá já veio lotado e ficou para trás 30, 40 pessoas que precisavam vir até a cidade de Teoflotone. Então, a gente fica muito triste com essa realidade e a gente precisa sensibilizar o governo do Estado de Minas Gerais. Nós já fizemos, através de um pedido que nós fizemos ao deputado Cleito Azevedo, nós já fizemos aqui, na Assembleia Legislativa, também uma audiência pública, com a participação do diretor do DR, com a participação da subsecretária de transporte do Estado, para que a gente crie uma comissão e discuta uma forma para que readequem esse decreto estadual. É impossível trabalhar na situação que esse decreto estadual está hoje. Para a gente tirar hoje, para vocês terem uma ideia, uma autorização de fretamento de transporte, que é a ATF, eu tenho que tirar essa autorização 12 horas antes de eu fazer a viagem. Isso é um absurdo. na situação que está hoje, você emitir um documento, e o documento você emite na hora, só que ele só passa a valer 12 horas após a emissão dele. Porque, se o agente do DR parar você, mesmo em posto desse documento, ele vai prender seu carro, vai multar, vai guinchar e vai levar para o depósito. Então, isso é um absurdo. Então, é um pedido que nós estamos fazendo para a Comissão de Transporte, aqui do Estado de Minas Gerais, um pedido que nós estamos fazendo ao DR, para que adegue essa situação da questão da emissão da ATF. Outra questão que a gente lamenta muito, e acontece isso hoje na nossa região, nós estamos com 36 ônibus que fazem o transporte universitário da nossa região parados, sem poder trabalhar. Você sabe por quê? Porque eu não consigo fazer o cadastro do DR, porque são ônibus acima de 20 anos de uso. Mas todos esses ônibus passam por uma inspeção técnico-veicular, que é assinado por um técnico, credenciado pelo DETRAN, pelo DENATRAN, autorizando esse veículo rodar nas rodovias. Mas, quando eu chego no DR, o DR não faz esse cadastro por conta desse decreto estadual, que nem é, como já disse aqui, uma lei estadual, é apenas um decreto estadual. Então, está nas mãos do governador Zema, que, inclusive, é empresário na nossa cidade, Teoflotone, tem a sua loja lá e tem certeza que ele também está sendo afetado com a paralisação desse transporte. Está aqui presente hoje conosco o presidente do CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas de Teoflotone, o Frank Alves, está aqui o vice-presidente do Sindicomércio, o presidente da Associação Comercial do Mercado Municipal de Teoflotone, Sales Gazel, e nós fizemos essa semana através da CDL, do Sindicomércio, hoje o comércio de Teoflotone, 94% do comércio está afetado com a paralisação do transporte intermunicipal e municipal na nossa região. Então, é necessário que a gente tome medidas urgentes, emergentes, para resolver esse problema. Como já disse aqui, são 86 trabalhadores parados sem poder fazer as suas atividades, sem contar o inúmero desemprego que vai gerar para a cidade de Teoflotone e para a região do Vale do Mucuri. Então, fica o nosso recado, o nosso desabafo. Quero dizer que o presidente Jair Bolsonaro tem que sensibilizar com essa situação. O que acontece hoje na região do Mucuri, do Jequitinhonha, eu tenho certeza que está acontecendo nas demais regiões do Estado de Minas Gerais e está acontecendo no Brasil. Então, tem que ter responsabilidade com a população brasileira. O governador Zema tem que ter responsabilidade com o Estado de Minas Gerais e revogar esse decreto estadual e o presidente Jair Bolsonaro revogar essa lei federal que hoje traz para nós, que está trazendo para nós hoje uma consequência terrível. E eu tenho muito medo e falo isso em defesa da cidade de Teoflotone. Teoflotone é uma cidade que não se dispõe de indústria, não se dispõe de grandes empresas. O Rony, eu peço só para você concluir, viu, por causa do tempo? E hoje, o que movimenta a nossa cidade é o setor agropecuário e o setor comercial central. Então, se hoje paralisa essas atividades do transporte, consequentemente, nós vamos trazer desemprego para a nossa região do Vale do Mucuri, Jequitonha e para a nossa cidade de Teoflotone. E eu quero pedir, deputado, lute por nós, a Comissão de Transporte da Câmara Federal, defenda esse povo trabalhador, porque são trabalhadores honestos que estão ganhando o seu pão de cada dia e, infelizmente, estão sendo criminalizados pelos agentes do DR e pela Polícia Rodoviária Estadual aqui no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, Rony. Nós passamos a palavra agora para Abidielson de Freitas, presidente do Sindivans. Eu peço, assim, cinco minutos, para não ultrapassar em virtude do tempo aqui e das várias autoridades que ainda tem para se pronunciar. Tranquilo, deputado. Bom dia para todos os transportadores alternativos, taxistas, para a mesa que compõem. Bom, deputado, eu quero de antemão agradecer o senhor, porque quando eu estive em Brasília fazendo uma manifestação, um movimento contra essa lei 13.855, os deputados federais do Estado de Minas não nos receberam e o senhor nos recebeu lá de braços abertos. Então, eu quero deixar essa manifestação aqui, agradecer o senhor por isso. Mas eu quero pontuar aqui que hoje eu estou aqui representando aqui o transportador alternativo da Grande Belo Horizonte, bem como de Minas Gerais. e eu quero chamar atenção aqui, é uma pena o Anderson do DR não estar aqui, a Mônica também não está aqui, uma vez que eles são representantes diretos do governo. E eu quero pontuar aqui uma frase que foi dita pelo deputado, que o Partido Novo é um governo novo, que de novo não tem nada, não nos recebe, não olha para a nossa categoria, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O governo está literalmente de costas para a população e eu quero chamar a atenção aqui, como foi dito, aqui não tem bandido, aqui tem trabalhadores e nós estamos pedindo o direito de trabalhar. É um absurdo isso acontecer dentro do nosso Estado. Queremos trabalhar e literalmente o governo nos proíbe de trabalhar com aquilo que nós temos, com a nossa arma, que é o nosso táxi, que é a nossa van, que é o nosso ônibus. E tem mais uma. Quero dizer aqui que a polícia está literalmente prendendo os transportadores alternativos, levando para a cadeia da lei de contravenção penal no artigo 47. Ora essa, se exercer função ou atividade remunerada sem preencher as condições que a lei imposta, então eu quero pedir o DETRAN para eliminar da carteira de habilitação que exerce função remunerada. É um absurdo que está sendo conduzido nesse país. É um absurdo que está sendo feito em Minas Gerais. O problema é que Minas Gerais tem um grande lobby, deputado. E o lobby de Minas Gerais se chama Localiza e a Localiza literalmente aluga carros para Uber. Sabe por que o Uber não é paralisado e nem tão pouco parado nas blitz? Porque quem patrocinou essa campanha do governador Zema, um dos maiores patrocinadores é a Localiza. E a Localiza literalmente aluga carros para quem quer participar do Uber. Então, literalmente, o governo tampa os olhos e fala o seguinte, aquele que é pobre não trabalha e os ricos trabalham. É isso que tem acontecido aqui. E aproveitar que eu tenho ainda mais três minutos, vamos lá. O DR, aqui eu tenho um representante do DR aqui, aliás, da NTT, a NTT exige um tipo de seguro, o DR exige outro. A vistoria da NTT é uma, a do DR é outro. O cadastro da NTT é pelo simples, o DR não aceita. A NTT fala que carro pode ser acima de 20 anos, o DR não aceita. Que palhaçada é essa que está sendo feito com o transportador? Aonde isso é fazer, é pintar a cara do trabalhador de palhaço e dizer, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e no entanto, não faz nada. O governo, e desculpe que eu sei que aqui existem políticos, mas nós estamos cansados de promessas de políticos que dizem o seguinte, nós vamos resolver, e não resolvem nada. É um absurdo. Ano passado, o deputado Paulo Guedes nos recepcionou. Ano passado, o motorista estava sendo preso, dizendo que estava exercendo função, aliás, estava exercendo função, usurpação de função pública. Ano passado, isso aconteceu no nosso Estado. E sabe o que nós tivemos que fazer? Recorrer até o Ministério Público, porque policiais estavam algemando e colocando no carburão trabalhador e bandido solto por aí. Chega! Nós não aguentamos mais o governo fazer hora com a população. Chega! Nós somos trabalhadores e queremos respeito. Mas eu fiz mais algumas anotações aqui. Aliás, eu quero fazer jus ao nome do deputado Léo Portela, que procurei ele semana passada. Pedi ele uma audiência pública especial para o transporte alternativo. Sabe qual foi a resposta, deputado? Não vamos fazer audiência pública para o transporte alternativo. Peraí, existe um lobby nessa casa? Também eu faço essa pergunta aqui para os nobres deputados. Será que essa casa também está sendo comprada assim como o governo de Minas é comprado? E quero dizer, por fim, quero dizer, por fim, para encerrar aqui, para encerrar, eu não estou, aliás, eu não quero atacar todos os deputados, porque eu sei que existe pessoas aqui competentes, eu sei que essa casa é uma casa limpa, mas não pode ocorrer isso. Isso vem do povo. Todo poder emana do povo, Constituição, e quem fala com vocês aqui é um advogado nesse momento. E quero dizer, por fim, o seguinte, quero dizer, por fim, o seguinte, o transportador alternativo, ele merece um respeito, primeiramente, porque existe uma lei federal que diz a respeito da livre concorrência, e nós não somos nada mais e nada menos do que livre concorrência, nós estamos apresentando um serviço alternativo para a população. e quero dizer que, graças a Deus, existem pessoas como o deputado Paulo Guedes, que abraça a causa e está lutando pela causa, e nós não vamos desistir, porque aqui nós somos trabalhadores. Muito obrigado, um bom dia. Amigo, eu queria só fazer algumas correções que eu acho extremamente necessárias. Primeiro, o respeito a todas as autoridades que estão aqui e aos deputados. E a esta casa a Legislativa e a Câmara dos Deputados, porque nós nunca podemos generalizar. Então, se nós estamos aqui recebendo para fazer esse debate, é porque aqui tem pessoas sérias preocupadas. Então, nós não podemos entrar nessa situação agressiva de ataque generalizado, que isso não vai resolver o problema. Nós estamos aqui em uma missão de somar forças, somar forças, para que a gente juntos e todos os deputados que estão aqui é porque estão preocupados com a questão... Só um minutinho, depois... Estão preocupados. Então, da forma que você colocou em alguns momentos, atingiu pessoas que estão aqui de forma muito clara se posicionando, defendendo essa classe há muito tempo. então, só para não deixar bem claro aqui, eu vou voltar aqui ao deputado Virgínio Guimarães, que também preside dessa sessão. Pois não. Até para esclarecer, a Câmara Federal havia marcado, como todos aqui ouviram no início, nós temos aqui duas reuniões simultâneas acontecendo no mesmo espaço e no mesmo horário. Uma, uma comissão de transporte da Câmara Federal, que cuida de todos os assuntos, todos, seja de transporte alternativo, de van, de ônibus, de tudo, qualquer tipo de transporte. A comissão de transporte aqui tem uma pauta presidida pelo deputado Léo Portela, como bem lembrou aqui, inclusive, o deputado Dr. Jean, ele já tinha uma, Dr. Jean, uma previsão da realização de uma audiência pública, que é um parlamentar que havia feito o pedido, que entrou num cronograma apertado que a comissão de transporte, todos sabem, ela tem uma, ela cuida de obras, cuida de, não é só do transporte de passageiros. Então, o próprio Dr. Jean, que aqui já deu o informe dele, está numa programação para a realização dessa audiência pública. Essa reunião aqui, através da comissão de turismo, foi uma maneira que encontramos de viabilizar essa reunião aqui hoje, eu expliquei isso aqui diversas vezes, não imaginava que tivesse que explicar de novo, para coincidir com a comissão federal, que cuida de todos os assuntos, tanto é que os representantes das vans aqui estão. A comissão de turismo cuida do transporte vinculado à questão do turismo, para aeroportos, para táxis, para enfrentamentos de turismo estadual, para as linhas regulares de ônibus, que tem problemas também, tem que ser abordados ali. Então, para deixar bem claro o assunto, mas como ela é uma comissão conjunta, prejuízo algum ocorreu, pelo contrário, foi a maneira de fazer com que essa reunião se realizasse hoje e está se realizando. Inclusive, isso, foi tudo isso conversado adequadamente com a comissão de transporte da Assembleia e, em especial, com o seu presidente, deputado Léo Portela, que está aqui, o deputado Carlos, que pode nos ajudar a conduzir de uma maneira equilibrada, que é o que nós conseguimos. Daí porque estamos tendo, de fato, a reunião está ocorrendo, está ocorrendo na Assembleia, está ocorrendo aberta para todos, porque foi feita conjuntamente com a comissão aqui, viu, deputado Tadeu? Nós fizemos um acerto adequado, ajustando as duas comissões para viabilizar isso, porque, do contrário, só haveria espaço para a comissão federal numa segunda-feira ou numa sexta-feira e não hoje, como está realizando aqui. Então, nós vamos ouvir o representante dos taxistas de Januário e depois volta a presidência aqui para mim, porque nós vamos revezando para que a gente possa ouvir o deputado José Reis. Mas, por enquanto, vamos ouvir primeiro pela ordem dos convidados e depois vamos ouvir os demais convidados. Inclusive, eu quero anunciar aqui também a presença do deputado professor Cleiton, que está aqui presente, e depois virá até aqui, junto com o deputado José Reis, que também está presente. Volto à presidência ao representante da Comissão Federal de Transportes. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Já presentes aqui os deputados professor Cleiton e deputado José Reis, que falarão daqui a pouco. Registrar também a presença do deputado, do prefeito Nem Capotão, de Novo Cruzeiro, e passo a palavra a Paulo Sérgio Magalhães, presidente da Associação dos Taxistas de Januária. Senhores deputados, só um momento registrar também aqui a presença do doutor Paulo Barbosa, promotor de justiça, presidente da Associação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Senhores deputados, representantes da mesa, nós temos aqui também o representante da NTT, João Baeta. E nós aqui estamos, senhores, com um só objetivo, de ir embora para as nossas casas, sabendo o que aqui foi falado, o que foi aqui falado, vai haver de fato uma solução. eu estudei a lei 13.885 barra 19 no seu artigo 251 o 231 e o 230 que fala dos taxistas. Eu não encontrei na lei que fala de táxis. eu dirijo a palavra aos senhores porque essa perseguição com os taxistas. Esses dias nós estamos viajando depois do dia 8 para cá que a lei foi vigorada, nós estamos parecendo bandido no meio da estrada. nós temos aqui, nós estamos perguntando e lá estão parando, estão parando? O nosso nobre colega aqui citou que o carro dele foi preso justamente porque estava legal. Nós sabemos senhores que há abuso de poder por certos policiais. para piorar a situação da lei 13.885 o diretor nacional do departamento de trânsito ele sancionou também a portaria número 3.678 barra 19 para piorar a situação. Acabar de vez com a classe dos taxistas. dando poder para aprender. Que país é esse? Nós retrocedemos? Aqui eu vi vozes em todo canto. Queremos trabalhar. Queremos trabalhar. Senhores deputados, eu entendo aqui a voz, eu entendo aqui o que o nobre colega meu antes quis dizer com isso. Porque às vezes o que a gente vê assiste é abuso de poder em toda situação. E o taxista nós somos de fato perseguido pela lei absurda que aconteceu. E nós não podemos ir embora para as nossas casas. Porque saímos 12 horas, nós viajamos 12 horas de distância para chegar aqui. Nós não podemos sair sem saber, senhores deputados, o que foi feito. Se vamos sair daqui, se vamos viajar amanhã, se os nossos carros serão presos, se os nossos passageiros serão colocados lá fora. nós não podemos, nós queremos uma posição de imediato. Eu entendo esse debate, eu sou a favor do debate, do diálogo, sim, mas que nós possamos sair daqui sabendo se vamos trabalhar. porque somos par de família. Nós temos as nossas contas a pagar. A maioria dos taxistas não estão viajando porque estão preocupados. Medo, o abuso de poder, pelo que eu saiba, o DR não pode estar trabalhando para as empresas. Pelo que está acontecendo, é isso. Me explica, doutor João Banheiro, o senhor como representante do DR. O senhor aqui tem coragem de falar para todos nós. De frente às câmeras aqui, para saber por que os agentes estão agindo dessa forma, entrando dentro dos ônibus, falando para os passageiros para não viajar de táxi. Não podemos calar. Indo nas escolas, até isso, indo nas escolas. nós queremos sair daqui. Na certeza que alguma coisa vai ser feita aqui hoje, nesse momento. É importante, sim. É importante ter fala, é importante que cada um daqui está numa situação aqui, como fazer? Mas o estado de Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, não pode sofrer tanto como está sofrendo. eu só lamento. Lamento porque nós não vamos entregar, nós não vamos fugir da luta. A luta eu sei que vai ser dura a partir de hoje em diante. Mas nós queremos a sensibilidade dos senhores, a sensibilidade dos senhores, para que seja sensível, a situação da minha situação e a situação de cada um aqui dos nobres colegas que estamos aqui. Aqui está um panfleto falando de fato, um comunicado a toda a população que vai haver na semana que vem. Para que as pessoas não possam viajar, acontecerá em todo o estado de Minas Gerais sobre a greve que vai acontecer semana que vem. Mas nós, deputados, nós queremos sair daqui na certeza que os senhores fará alguma coisa pela classe. Assim, muito obrigado. eu volto aqui a palavra ao deputado Virgílio Guimarães, porque nós temos a presença aqui de mais dois deputados estaduais, que o Virgílio vai passar a palavra para eles. Muito obrigado. Com a palavra, então, o deputado José Reis, na sequência, passarei o deputado professor Cleiton. Depois, retoma ao deputado Paulo Guedes para continuar com os convidados da comissão. Senhoras e senhores, quero cumprimentar aqui na pessoa do deputado Virgílio Guimarães, toda a nossa bancada do norte, onde aqui é apresentado o deputado Tadeuzinho, o deputado Carlos Pimenta, o deputado Arlen, o deputado Gil Pereira, a deputada Leninha, enfim, e em nome deles, todos essa bancada, o deputado federal Paulo Guedes, daqui em parabenizo pela iniciativa, daqui em parabenizo pelo momento oportuno de uma discussão, de um assunto tão delicado. Aos que não me conhecem, também sou do sertão, também sou do norte de Minas, lá do nosso conterrâneo Paulo Sérgio, que acabou de falar, na pessoa dele, cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras taxistas dedicados, que, assim como eu, saiu duas horas da manhã de lá do norte de Minas para poder estar aqui em um momento tão delicado, numa discussão de um momento tão oportuno. Vejo aqui que nós temos dois problemas como colocado. Vejo aqui a lei federal, que é a 12.468, de 2011, que ela teve a sua alteração permitindo a prevenção do veículo, e também nós temos aqui o grande problema do decreto, o decreto estadual de número 44007. Eu, que, de certa forma, vivi e vi a dificuldade de um município pequeno como prefeito lá em Bonito de Minas, e, da mesma forma, na cobrança de vários prefeitos que vejo aqui, como Silvaneio, como Reginaldo, Rômulo, e, da mesma forma, Raul, cidades que, muitas delas, não têm sequer uma única linha de ônibus, não têm uma única linha de transporte regulamentada pelo Estado, mas têm os táxis, mas têm o cidadão ali que permite a condição de levar, de ir e de trazer. Esse cidadão, por sua vez, tem a sua pensão, tem a sua aposentadoria, tem a sua intimação judicial, tem os seus negócios da cidade vizinha. E aí? Ele vai ficar impedido de ir e vir? Ele vai ficar impedido de poder sair da barreira do município? Então, já que nós temos dois problemas e problemas grandes. Vejo aqui, parabenizo a proposta do deputado federal Paulo Guedes, que está tentando alterar essa lei federal que vem justamente agravar ainda mais o quadro existente. Deputado federal, Paulo Guedes, parabéns pelo trabalho, pela atuação. Conte com a gente na torcida e no apoio dos demais deputados, da mesma forma dos senadores, para que possamos voltar ao Estado de antes, e mais do que o Estado de antes, voltar ao Estado de respeito à classe trabalhadora do saxista. Porque vive a todo momento um embate, envide a todo momento um ataque com a chegada dos dispositivos de aplicativo, o mais famoso que é o Uber, não só contra o Uber, mas ele chegou de certa forma, de forma massacrante numa estrutura que paga imposto, que paga o alvará, que paga caracterização de veículo, não sei das contas, só despesa e pouco ou quase nada é vista pelo Estado. Aqui, reiterando a palavra do nosso taxista Paulo Sérgio, trago da minha autoria o projeto de lei número 1226 de 2019, que estabelece normas de transporte rodoviário passageiro intermunicipal por motorista particular do Estado de Minas Gerais, datado do dia 16 de outubro de 2019. eu, que pude chegar atrasado em virtude de estar conduzindo a Comissão de Constituição e Justiça e lá uma das comissões que faz toda a concentração de colocar no papel ou no tocante a lei ao enfrentamento ao nosso decreto tão perigoso e destruidor que é o decreto 44-007. Esse decreto conte com nós, com a bancada dos nossos deputados da bancada do Norte, com os nossos deputados aqui da Assembleia Legislativa, com certeza criaremos um marco por meio dessa lei até o fim desse ano e aqui eu filmo meu compromisso como vice-presidente que estou, porque depende da tramitação nessa casa e tenho certeza, como já ouvi, de outros projetos e das sugestões de vocês. Já que o problema é o DR, já que o problema do DR ele segue o regulamento do decreto 44-007, então vamos colocar a regra que queremos dentro da lei estadual para que a lei estadual possa romper a força do decreto e colocar as regras no DR. Não que são contra o DR, mas nós queremos regras claras para que não sejamos, para que não sejamos, mais uma vez, ser taxado nas nossas rodovias, ser taxado nas nossas ruas entre municipais, como bandidos, como gente que está agredindo a lei. Não queremos, mas se é o problema, é o decreto, vamos mudar o decreto por meio dessa lei e daí a importância das sugestões de vocês para que possamos colocar no corpo, votar nessa casa e ser sancionada pelo governador. Mais uma vez, deputado Vigílio, parabéns pela iniciativa dessa audiência de poder ouvir, afinal de contas, ouvir vale muito mais do que falar. A todos os nossos conterrâneos do sertão norte-mineiro, conte comigo. Deputado Paulo Guedes, mais uma vez, um forte abraço e um bom retorno a todos. Obrigado, deputado Zé Reis. Passo agora a palavra ao deputado professor Cleiton. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Quero saudar de forma especial o deputado Paulo Guedes, deputado Virgílio Guimarães, que foi o autor do requerimento que convocou essa audiência pública a todos os deputados aqui presentes, deputado Tadeuzinho, Ferreis, tem mais alguém aqui? Quero saudar em nome de toda a mesa a doutora Carolina Mendonça de Siqueira, representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Eu não faço parte da bancada do Norte, na verdade, eu sou deputado da Roça, mas eu sou lá do sul de Minas. Mas eu sou membro dessa comissão da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, mas recentemente eu fui procurado por um presidente de uma associação que representa a classe, representa a categoria da cidade de Teóflotone, dizendo que o decreto ele atingiu diretamente 3.500 famílias na região do Vale do Mucuri. e acabei me sensibilizando com a causa e também ao mesmo tempo no sul de Minas algumas famílias foram atingidas pelo decreto. O que acontece é que em outra comissão da qual eu faço parte, doutora, nós temos recebido uma série de denúncias em relação às empresas que realizam em Minas Gerais o transporte intermunicipal, seja no desrespeito ao horário, seja no desrespeito sobretudo às pessoas com deficiência e se na verdade a fiscalização ela fosse uma fiscalização rígida aqui no estado de Minas Gerais, essas empresas que realizam o transporte elas já tinham perdido a sua concessão há muito tempo. É com muita tristeza que nós olhamos para essa lei 13.855. É mais uma daquelas leis que são construídas e que são sancionadas por pessoas que desconhecem a nossa realidade. Apesar de ser do sul de Minas... Apesar de ser do sul de Minas, eu conheço muito bem todo o estado e várias vezes indo ao norte eu pude recorrer ao transporte alternativo. Mas a minha proposta aqui e eu vim com uma proposta concreta é por isso que as audiências públicas elas são importantes. Já comentava aqui com o deputado Virgílio Guimarães que o que nós queremos aqui nessa casa? Nós queremos ser responsáveis. Nós queremos ter um diálogo responsável com o Ministério Público, com os deputados, com a Polícia Rodoviária Federal, com o DR, para que o DR também possa ter a tranquilidade de cumprir aquilo que é legal, a NTT, e, acima de tudo, a responsabilidade com os senhores, para que possam sair de casa com a garantia de que estão fazendo um trabalho que é regulamentado e que vão poder voltar para casa sem ter o instrumento de trabalho apreendido. É verdade! Por isso, por isso, nós temos um exemplo concreto nesse ano. Depois de uma série de audiências públicas, um deputado do meu partido, do PSB, no estado de Pernambuco, apresentou um projeto de lei que foi sancionado pelo então governador do PSB, Paulo Câmara, e que hoje deu a todos aqueles que realizam o transporte alternativo em Pernambuco a regulamentação do seu trabalho. Então, nós queremos nos debruçar sobre esse projeto aqui na casa, deputado Virgílio Guimarães, na Bahia também, na Bahia também. E aí, eu queria deixar aqui, então, esse relato para vocês, dizendo que, juntamente com o deputado Virgílio Guimarães, deputado Tadeu, Tadeuzinho, nós assim chamamos carinhosamente o deputado Tadeuzinho, deputado Zé Reis, que passou por aqui, Carlos Pimenta, podem ter certeza, nós vamos nos unir, estudar esse projeto, adaptar esse projeto aqui, e enquanto esse projeto não tramita pela casa, a proposta que nós vamos fazer é que esse decreto seja momentaneamente revogado para que os senhores possam voltar a trabalhar. Obrigado, professor Cleito. Antes de devolver a presidência aqui ao deputado Paulo Guedes, eu já peço assessoria aí para preparar. O professor Cleito também é membro da Comissão de Turismo, então, ele dá quórum aqui, com mais um, possa substituir, deputado Tadeu, para fazer, então, o requerimento que a gente possa votar nessa comissão ainda, pedindo a suspensão da aplicação do decreto, enquanto a Assembleia, durante um tempo que V. Exª irá estabelecer aí, não sei, até o final do ano, provavelmente, para que a Assembleia tenha tempo de votar uma lei regulamentando todo o serviço de acordo com a sua proposta. Então, já sugiro a assessoria aí para preparar o requerimento, pedindo a suspensão da aplicação ao DR, à Polícia Militar, ao Governo do Estado, a suspensão imediata, a suspensão imediata da aplicação das multas e liberando o transporte até o final do ano, para que a Assembleia tenha o tempo. Vamos votar o requerimento e, inclusive, contando com o deputado Tadeu, que é da mesa da Assembleia, para que a Assembleia vote imediatamente também, do ponto de vista não apenas da comissão, da nossa comissão, mas, em nome da Assembleia, a suspensão imediata das atividades que estão impedindo o exercício da profissão. Volto a palavra aqui ao deputado Paulo Guedes e professor Cleito. Fique atento aí, porque daqui a pouco o convidado corre na comissão para que a gente possa votar o requerimento e depois os deputados encaminhem a nível da mesa da Assembleia. Com a palavra o presidente, presidindo a sessão, o deputado Paulo Guedes. Quero aqui, antes de passar para o próximo, dizer ao professor Cleito, ao deputado professor Cleito, vigília, todos os deputados, deputado Tadeuzinho, Zé Reis, todos aqui presentes, já existe em tramitação aqui na casa que vocês podem desarquivar um projeto de minha autoria que pega a legislação já aprovada há quatro anos no estado da Bahia que regulamenta todo o serviço de transporte alternativo de táxis e de vans e de pequenas empresas de ônibus. Então, esse projeto já tramita aqui na casa, vocês podem desarquivar e fazer ele tramitar aqui. Eu passo a palavra agora ao prefeito, são vários prefeitos aqui, mas vou pedir que um fale em nome de todos, depois também nos debates a gente pode abrir para outros, ao prefeito Silvanei de Porteirinha, representando os demais prefeitos aqui presentes e, na sequência, nós vamos ouvir a representante do Ministério Público e, depois, aos demais órgãos de fiscalização aqui presentes. Quero aqui cumprimentar o nosso deputado Paulo Guedes, juntamente com Vigília Guimarães, parabenizar pela iniciativa, cumprimentar o professor Cleito, que agora é do nosso partido PSB, a bancada Norte Mineira, Tadeuzinho, Carlos Pimenta, deputado Zé Reis, a Leninha, que não está presente, mas que tem essa missão de nos representar. Cumprimentar meus colegas prefeitos, que aqui estão, não vou citar o nome para não alongar muito, mas de forma muito especial a todos os taxistas que deslocaram de suas casas para estar aqui hoje e dizer que é lamentável a gente ter que sentar novamente. Estive aqui como vereador há quase 10 anos atrás para discutir esse mesmo assunto justamente com o deputado Paulo Guedes que fazia essa defesa. agora volta de novo com essa perseguição desnecessária e eu quero aqui chamar a atenção do governo do Estado e do governo federal, cumprimentando aqui todos os representantes do DR, do Ministério Público, da Polícia Rodoviária Federal, dizer que nós lamentamos a situação com tanto problema que nós temos no país, olha a saúde que nós temos no país, uma pessoa que, na minha cidade, que tem um ferimento, que quebra uma perna, tem que esperar 20 dias ou mais para um tratamento quando não tem que pagar por uma cirurgia, quantas pessoas, mais de 600 pessoas com câncer na nossa região da Serra Geral que tem que esperar 60 dias para uma consulta, agora o pessoal, governo, fica perdendo tempo perseguindo o trabalhador. Então, eu acho que foi dito aqui muito bem pelo deputado professor Clayton, eu acho que são pessoas que desconhecem a realidade. O presidente, ele tem que conhecer o interior, a dificuldade que nós temos no interior. O governador, ele precisa saber o que a gente vive no município, meus colegas prefeitos aqui sabem, o Estado não consegue sequer pagar as obrigações ao nosso município, nós estamos deixando de receber já há mais de três anos recursos da saúde para cuidar da nossa população, aí fica perdendo tempo com decreto e com lei que vai perseguir o trabalhador. Quantas pessoas desempregadas que nós temos no país? Eu queria, era participar de uma discussão aqui na Assembleia, na audiência, para discutir proposta para geração de emprego, para melhorar a saúde, a educação, melhorar a segurança. Era isso que nós precisávamos estar discutindo aqui, agora está aqui novamente discutindo a perseguição a pais de famílias, trabalhadores, que estão simplesmente querendo exercer a sua profissão. então, eu vejo a dificuldade da burocracia, estamos numa luta aí com os produtores de queijo, há cinco anos, está lá o IMA presente a todo momento para aprender, aprender cargas e cargas de queijo, mas não vê ninguém do IMA orientando o produtor. E é assim, com o DR também, eu não quero que ferir ninguém e ofender, mas o DR nas manutenções de estrada é ausente, é uma lentidão que eu nunca vi, olha a nossa região, agora para a fiscalização, está ali todo dia, para a gente conseguir uma sinalização de trânsito no estrocamento, não consegue sequer um projeto, então libera para a prefeitura fazer, não pode, mas está ali presente todo momento, fiscalizando e penalizando cada um de vocês que trabalham honestamente. Então, tem que acabar com essa burocracia do Estado, tem que acabar com essa burocracia que tem de fazer para resolver. Nós precisamos cobrar o viro desabastro, aqui do presidente aqui de Januária, tem que cobrar, assim como os caminhoneiros paralisaram o país, vocês taxistas podem fazer isso também, porque é um absurdo e uma covardia o que estão fazendo com vocês e eu saí de porteirinha aqui justamente para defender a nossa classe, a classe dos taxistas de porteirinha e do nosso norte de Minas. Então, parabéns, deputado Paulo Guedes, parabéns aqui, Virgínio Guimarães e a todos os deputados que abraçaram essa causa. E vamos juntos nessa luta, porque o que nós precisamos é resolver os problemas do país e parar com essa palhaçada de perseguição a cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Silvanei. Presente aqui o deputado Alencar da Silveira, nosso querido Alencarzinho, muito obrigado pela presença. Mais um presidente, o prefeito Raul, José Raul Reis, ele é presidente da Associação dos Municípios do Vale de São Francisco. então, ele veio aqui também representando todos os prefeitos do Vale de São Francisco, então nós vamos também abrir a ele aí, pelo menos uns três minutos, Raul, usa a tribuna ali, Raul, antes de passar aqui para a nossa representante do Ministério Público. Quero dar aqui um bom dia a todos e a todas, cumprimentar e parabenizar o deputado federal Paulo Guedes, o deputado estadual Vigílio Guimarães, as demais lideranças que aqui se compõem esse dispositivo e dizer para vocês que tenho sem nenhuma dúvida que essa Assembleia tem feito muitos e muitos movimentos importantes pelo povo de Minas Gerais, sabemos que aqui ela é o oxigênio da democracia, o espelho da sociedade, mas posso dizer aos senhores que hoje eu vejo um dos movimentos mais importantes, principalmente para o norte de Minas Gerais. Dizer a vocês que o norte de Minas Gerais ele passa por uma das situações mais difíceis da sua história, a situação ela é catastrófica, enfrentamos uma seca sem precedentes, enfrentamos um desemprego sem precedentes, perdemos o leite pela vida, fizeram um estripitismo com o dinheiro dos municípios, saquearam o norte de Minas Gerais e agora tira do povo do norte de Minas o direito de ir e vir. E posso dizer a vocês que eu, como presidente da Associação dos Municípios, nós não podemos permitir que isso aconteça. na minha cidade na minha cidade não tem sequer uma linha de ônibus porque a Quentinha Concessão deu linha vazou fora, não tem nenhuma responsabilidade com os nossos munícipes e hoje nós temos lá pais de famílias que levam com dignidade o nosso povo até as cidades vizinhas. Posso dizer a vocês que nós temos pessoas que recebem uma intimação, ele não tem uma linha de ônibus para ir, ele não tem condição de ir de pé porque são 60 quilômetros e não pode ter o direito de fretar um carro para levar ele mas se não for ele vai preso. Aonde que nós vamos parar? Eu posso dizer aos senhores lideranças que aqui estão que quando vê que as pessoas acirram os nervos e às vezes falam de uma forma exaltada eu vejo que os colegas ficam preocupados. Mas eu quero dizer a vocês o nosso povo não suporta mais tanta perseguição. O homem trabalhador ele não suporta mais tanta perseguição. E pode ter a certeza conte com o meu apoio conte com o meu compromisso aqui não estou apenas defendendo o taxista estou defendendo os 5 mil habitantes da minha cidade que hoje não tem condição de locomover que hoje não tem condição de sair da nossa cidade e o município não tem a condição de carregar esse povo. Vamos ter que parar um transporte universitário que leva mais de 100 universitários para amanhã ou depois nós temos uma mão de obra qualificada no nosso município. Vamos ter que parar com tudo isso? Vamos ter que deixar o nosso povo sem o direito de ir em busca de sua aposentadoria? Eu quero dizer a vocês o povo não aguenta mais tanta perseguição. Pode ter certeza que esse Estado ele está virando uma bomba relógio se nós não nos organizarmos e não darmos as mãos às lideranças para trabalhar pelo nosso povo para organizar e melhorar a qualidade de vida do nosso povo não sei aonde vamos parar. Tenha-se a certeza companheiros conte comigo hoje estamos aqui na Assembleia se precisar amanhã estaremos em Brasília vamos até no Vaticano aonde que precisar mas estou com vocês um abraço carinhoso a cada um de vocês conte conosco recebendo de volta a presidência vejo aqui o nobre deputado Alencar da Espeira prazer ter você aqui pessoa que tem discutido muito o assunto aqui em passo de imediato a palavra eu desejo boas-vindas a todos e a todas que aqui estão há muito tempo a gente tem esse problema do táxi há muito tempo nós temos o problema do transporte público em Minas Gerais como o Vigílio falou há muito nós estamos levantando lutando pelo direito de ir e vir e o direito acima de tudo do trabalho mas eu quero lembrar para os senhores e as senhoras que está na hora da gente regularizar e regulamentar senão nós vamos passar hoje começando essa briga vamos para a rua vamos brigando a Assembleia faz a parte dela abre espaço daqui a dois meses volta e quem fica com o carro apreendido são os senhores quem está com multa são os senhores e a multa não está sendo remitida há tempos atrás quem é mais antigo aqui lembra que nós fizemos um movimento para remissão das multas doutora agora nós temos que lembrar nós temos hoje quase 160 cidades sem o transporte público em Minas Gerais por quê? ninguém quer saber onde dá prejuízo todo mundo quer saber do filé e a câmara de compensação que existia antigamente no interior tempos atrás não existe mais então o taxa de lotação promotora pública assembleia legislativa ele tem que ser regulamentado e regularizado nas cidades por exemplo primeiramente nas cidades onde não existe um transporte público adequado onde não existe uma linha nós temos 150 cidades nessa situação nós temos que fazer essa regulamentação Virgílio e tem que ser agora eu acho que vai nascer aqui com o trabalho de vossa excelência da comissão com o trabalho que já era feito nessa casa há muito tempo esse movimento então tem que chamar o pessoal do DR e falar assim como é que nós podemos resolver nós não podemos esperar mais a situação está crítica os carros estão sendo presos e muita gente sem nem conversar quantos e quantos vídeos nós estamos acompanhando que o pessoal para desce coloca o carro não quero nem saber não mas é minha mãe que está aqui pode ser sua mãe sua tia sua família e a própria família sua está sendo presa o taxista hoje não tem o direito de levar a família dele para passear não tem que fazer uma viagem com a família dele agora isso tem que resolver principalmente no interior nós não podemos deixar por exemplo em Belo Horizonte o que acontece em Belo Horizonte aonde o vamos colocar o pirueiro o transporte clandestino está pegando hoje para a senhora ter uma ideia ele pega um passageiro os passageiros na porta ou melhor dentro da casa deles na hora que está vendendo passagem não vou fazer o seguinte se você comprar passagem do ônibus aqui você vai vai comigo eu vou te deixar vou te pegar na sua casa vou deixar na casa você vai ficar lá em São Paulo isso é uma concorrência desleal isso acaba com o transporte público mas no problema do interior o problema do interior é hoje nós não podemos colocar e eu falo muito isso todos no mesmo balaio nós não podemos penalizar todos e quem mais estão sofrendo são os senhores do interior Belo Horizonte a região metropolitana não sofre com isso porque nós tivemos uma regulamentação aqui em Belo Horizonte já parte dela do transporte alternativo que foi colocado e agora no interior então Virgílio fique aí com o meu conhecimento o meu trabalho e os senhores podem ter certeza temos que resolver agora no início para a gente não penalizar no futuro contem comigo obrigado muito obrigado deputado Alencar da Silveira muito obrigado pelas suas palavras o deputado experiente conhece o setor com certeza vai dar uma ajuda importante para que a gente possa votar deputado com talvez uma primeira regulamentação pelo menos para resolver a parte mais aflitiva votar até com o regime de urgência que a gente possa aprovar isso a curtíssimo prazo para resolver a parte mais aflitiva e enquanto vai se resolvendo outras questões mais complexas agradeço muitas suas palavras e de imediato passo Vigílio também aqui eu gostaria de deixar bem claro a minha fala aqui por estar sem gravata uma audiência oficial estou falando como cidadão como usuário de táxi hoje em Minas Gerais eu também sou usuário antes de vossa excelência chamar minha atenção por falta da gravata você veio como convidado a reunião da comissão de turismo quem não podia estar sem gravata aqui era só o professor Clayton e o próprio os outros vieram por solidariedade doutora Carolina Mendonça de Siqueira assessora especial do procurador-geral de justiça de Minas Gerais por favor bom dia a todos eu queria inicialmente cumprimentar o deputado federal o Paulo Guedes se ausentou mas eu queria deixar registrado nosso agradecimento em nome do procurador-geral como o senhor sabe tá baixo? melhorou? tá eu queria inicialmente cumprimentar o deputado Paulo Guedes se ausentou pela iniciativa também estou aqui representando o procurador-geral que é o chefe do Ministério Público para os senhores entenderem ele me orientou a vir aqui acompanhar os trabalhos dessa audiência pública que é muito importante para nós quero cumprimentar também o deputado Virgílio Guimarães presidente em nome dele vou cumprimentar todos os ilustres deputados presentes aqui hoje prefeitos vereadores representantes do povo mineiro cumprimentar também cumprimentar também os senhores e as senhoras trabalhadores honestos desse estado esse tema é um tema muito importante para nós o Ministério Público como o senhor sabe ele é um defensor do regime democrático das leis mas é também um defensor dos direitos sociais um defensor do povo então nós viemos acompanhar essa audiência registrar todas as participações registrar também a indignação dos senhores e senhoras e reportar isso ao Procurador-Geral de Justiça para ele orientar todos os promotores e promotoras de justiça do estado com relação às providências e às consequências dessa lei a lei 13.855 ela traz muita preocupação principalmente para o estado de Minas Gerais os senhores sabem que nós somos mais de 850 municípios muitos deles pequenos que transitam em torno de cidades polo como bem lembrado aqui pelo deputado nem todos tem transporte regulamentado então a população depende do transporte alternativo que às vezes também muitas vezes não é regulamentado nos municípios ou pelo estado mas é uma realidade e a lei ela não pode desconhecer a realidade o código de trânsito é importante ele tem obrigação de punir mas ele também tem obrigação de educar mas ele não pode desconhecer uma situação que muitas vezes não é a mesma da capital a situação dos municípios do interior então eu gostaria de dizer para os senhores que todas as manifestações dos senhores dos senhores deputados aqui presentes dos representantes de classe que se manifestaram aqui tudo isso vai ser reportado ao procurador-geral para que o Ministério Público possa atuar em defesa dos direitos dos senhores dos trabalhadores que querem trabalhar e principalmente da população que precisa desse serviço quero aproveitar a oportunidade agradecer imensamente a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais agradecer ao deputado federal Paulo Guedes pelo apoio que tem dado ao Ministério Público em todas as questões relativas à atuação dos promotores e promotoras de justiça nós estamos passando não só no Estado de Minas Gerais por um período de crise mas um período também para o Ministério Público de muitos ataques muitas vezes injustos e nós precisamos de um diálogo construtivo para lidar com esse período difícil que nós estamos atravessando no país mas nós vamos superar tudo isso com certeza então agradeço imensamente vocês têm certeza que as demandas dos senhores vão ser levadas e que o Ministério Público vai se posicionar sobre o assunto também agradeço imensamente mais uma vez devolvo devolvo a presidência em nome da comissão do transporte federal deputado Paulo Guedes nossos agradecimentos aqui a doutora Carolina de Mendonça de Serqueira que é assessora especial do procurador-geral de justiça doutor Toné leve a ele os nossos agradecimentos viu pela presença importante aqui hoje do Ministério Público nesta audiência e dando sequência aqui nós vamos ouvir agora o representante o representante o coordenador de fiscalização da NTT Wallace de Menezes Alves bom dia a todos primeiramente eu quero agradecer ao convite que foi enviado ao nosso diretor-geral através da comissão de viação e transporte da câmara na pessoa do deputado Paulo Guedes cumprimentar o deputado Virgílio Guimarães os demais representantes de classes e de órgãos aqui na mesa a todos os presentes um bom dia a nossa a nossa presença aqui hoje é no sentido de levar ao nosso diretor todas as demandas que aqui nessa casa forem tiradas hoje a NTT assim como outros órgãos aqui presentes ela tem que se restringir a cumprir a legislação que é criada as legislações que são criadas pelos deputados tanto federais como estaduais pelo poder executivo e assim é onde nós queremos continuar atuando eu vou agradecer e vou estar aqui pronto para ouvir e levar o que for preciso para o nosso diretor e com certeza estando dentro daquilo que a legislação nossa hoje prevê nós vamos estar sensíveis a acatar o que o poder executivo e legislativo tiver para essa audiência muito obrigado virgílio virgílio pela ordem eu pedi o nosso representante do órgão máximo lá para já levar uma solicitação dessa casa que as cidades que não tenham o transporte público legalizado vamos colocar o transporte licitado são 150 cidades que as cooperativas a partir do próximo dia primeiro possam começar a atender numa determinação que pode ser dada até por decreto por que? porque você tem a obrigação de dar o transporte o governo é obrigado a dar a condição de transporte se não tem nenhum empresário que queira fazer esse transporte dessas cidades que as cooperativas se organizem e façam esse transporte mesmo que for se for de uma grande cidade com uma cidade pequena nada mais justo não pode ficar população então fica aqui a solicitação dessa casa dessa comissão nós estamos enviando no final dela para que essas 150 cidades ou 163 cidades que não tem o transporte público que foi licitada e não teve ninguém para participar da concorrência que essas cidades imediatamente sejam atendidas pelo transporte de cooperativas dando sequência nós vamos passar a palavra agora ao doutor João Afonso Baeta Costa Machado chefe de gabinete do departamento de edificações e estradas e rodagem do estado de Minas Gerais representando aqui o doutor Fabrício Torres Sampaio diretor-geral do DR senhores e senhoras aqui quando cheguei fiz questão de fotografar os senhores e encaminhar via whatsapp para o meu diretor-geral exatamente para mostrar a ele a representatividade dessa reunião em que os senhores vêm aqui ansiosos indignados com relação aos problemas que estão atravessando para exercer a sua profissão gostaria de saudar o deputado Virgílio em nome da Assembleia Legislativa deputado Paulo Guedes em nome da Câmara Federal a senhora promotora em nome do Ministério Público em especial a essas 197 pessoas que eu tive o cuidado de contar que estão aqui presentes representando Mirabella Varzelândia LaSance Arinos São João das Missões Vale do São Francisco Tchoclotone Porteirinha Jaiba Lagoa dos Patos São João da Ponte Ponto Chique Capitão Enéas Itaobim Araçuaí e Montes Claros são os que eu e se eu esqueci de algum é porque eu não consegui identificar mas eu gostaria de dizer que esses representam aqueles que eu não pude identificar muito bem a primeira coisa que precisa ser deixado claro aqui pelo que eu percebi é que os taxistas são fazem um transporte público individual remunerado e portanto não são clandestinos nem irregulares isso está previsto os senhores estão amparados na lei federal 12.468 de 26 de agosto de 2011 é muito bom que esclarecemos o seguinte o deputado Paulo Guedes marcou essa reunião para tratar de um projeto de lei 4583 em que ele pretende alterar a lei 13.855 que por sua vez altera a lei 9.503 que é o código transbrasileiro essa lei 13.855 ela trata portanto de que transporte escolar e transporte remunerado não autorizado os taxistas fazem transporte remunerado autorizado calma então na realidade é um transporte autorizado autorizado para ser remunerado inclusive os senhores tem que ter uma CNH especial para poder fazer esse tipo de transporte são autorizados pelo poder público municipal e não é vedado nenhum taxista sair da cidade de Mirabela para levar uma senhora para consultar em Montes Claros ela consulta e ele volta para Mirabela isso não é ilegal muito bem bem dito ali pelo ilustre deputado Alencar estão ocorrendo apreensões o que cabe a mim representante do diretor geral do DR primeiro é que as notas taquigráficas dessa reunião onde estão registradas as opiniões e indignações dos senhores sejam encaminhadas ao DR para que o diretor geral convoque o diretor de fiscalização do DR e analise ponto a ponto as questões que porventura possam caracterizar abuso desconhecimento de alguns fiscais de conceitos que precisam até porque a lei 13 855 entrou em vigor agora dia 7 então nós estamos muito recentes mas temos obrigação de nos adiantar no sentido de orientar os nossos fiscais a separar o joio do trigo então na realidade o que eu me comprometo com os senhores é de tudo que ouvi aqui hoje e ainda ouvirei até o final dessa audiência que estará rigorosamente registrado nas notas taquigráficas da Assembleia Legislativa solicitar ao diretor geral que pece ao nosso diretor de fiscalização que cuidadosamente analise as queixas e indignações e reclamações do senhor para que possa ser mitigado e se possível eliminado essas questões esses impasses esses obstáculos que não estão permitindo os senhores não só a complementar o transporte nas regiões como diz o deputado Alencar 150 sem transporte regular mas ser entendidos como prestadores de um serviço público complementar autorizado e que é de utilidade pública e o sustento dos senhores então eu me comprometo viu deputado e pediria ao deputado Virgílio ao deputado Paulo Guedes que orientassem aos os senhores taxistas que nas ocasiões nos eventos em que eles detectarem que algum agente do DR agiu de forma errada equivocada que registrem o dia o horário o nome do agente para que para que o DR possa corrigir esses equívocos ou desvios de conduta é que eu peço aos senhores muito obrigado deputado deputado presidente só 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 uma pergunta para o pessoal do DR por favor como é que você entende o Brasil que o taxista que tem a sua concessão para andar nas rodovias estão sendo presos e o governo Zema que não gosta de taxista coloca para rodar o bus 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 Uber bus nós estamos vendo ônibus rodando hoje ônibus bus Uber bus bus ônibus lá andando que está andando e não está sendo preso e o taxista está sendo preso com a devida autorização é isso é isso que eu gostaria de entender nós temos aqui deputado do novo aqui que define vai ter que ser o bus 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 Uber Uber bus e tá bom e o taxista cortadinho vai ficar sem trabalhar do mesmo jeito é isso que o DR não pode parar obrigado antes de voltar a palavra aqui o doutor João Baeta a quem eu agradeço e também quero registrar aqui que de todas as audiências que já participei nesta casa como deputado estadual e agora nessa nessa audiência conjunta da assembleia com a câmara dos deputados eu nunca vi um representante do DR falar de forma tão clara e com tanta sensibilidade quanto o senhor quero deixar registrado isso aqui e queria e queria passar aqui as suas mãos para você ver a tamanha contradição isso aqui é uma multa efetuada dia 9 agora contra o nosso presidente da associação dos taxistas do Norte de Minas eles apreenderam o veículo dizendo que ele estava fazendo transporte efetuando transporte remunerado de pessoas e aqui a lei 12.468 a lei federal que reconhece a legalidade do taxista ou seja não existe nem nessa lei aí 13.000 que está sendo interpretada de forma totalmente errada artigo nenhum que diz proibir o serviço de táxi e mais do que isso quando se fala transporte individual na lei também não fala individual porque eu posso contratar o táxi se eu estou levando minha mãe ou minha avó que está doente tem que ir um filho junto aí não se tem dois bota na rua tira do carro ah não tem que ser individual é um absurdo é um absurdo a interpretação dos fiscais do DR eu quero passar as suas mãos para que o senhor possa ver aqui tem um só para deixar claro é o artigo segundo da lei federal está aí muito bem claro então eu vou voltar a palavra aqui para o doutor João aqui por gentileza eu estou vendo essa notificação de autuação em que a descrição resumida da infração é transitar efetuando transporte que é melhorar de pessoa quando não licenciado por para esse fim o senhor não é autorizatário de algum município? São Francisco eu fiz questão de fazer minha documentação não, não precisa me mostrar o senhor não é autorizatário de um município? sim então o senhor vai entrar com recurso dizendo o que? é uai o senhor vai entrar com recurso dizendo que o senhor foi enquadrado equivocadamente anexando a sua licença demonstrando que o senhor é licenciado ponto final não, senhores por gentileza senhores por gentileza hoje é importante o que o doutor João está falando porque ele está dando um caminho e ele está falando em nome do DR e é muito importante porque a fala dele é esclarecedora no ponto de vista de que está reconhecendo que o que os fiscais do DR estão fazendo não está vindo de encontro com a lei isso meus amigos isso é um erro de enquadramento isso na hora que for para a junta de recurso de infração a multa vai ser arquivada estou dizendo para os senhores que vai ser por quê? porque a comissão ela age de uma forma muito objetiva o quadramento está certo? está está errado? está está errado o arquivo então isso são centenas de multas o que acontece é que às vezes as pessoas esquecem de ler ali a notificação de autuação e ali está escrito cabe recurso a essa autuação até o dia 21 de 11 de 2010 então é muito simples não consegue o quê? os veículos doutor João e outra coisa só um esclarecimento aqui que foi muito é muito importante essa fala porque ela abre um novo horizonte aqui para toda a classe porque tem gente aqui que praticamente perdeu o carro teve que comprar outro carro o carro ficou totalmente inviabilizado tem taxista tem 40 mil reais de multa nossa senhora é é um negócio absurdo então isso acontecia no estado inclusive em governos anteriores nós lutamos aqui fizemos várias e é a primeira vez que nós estamos vendo um representante do DR admitindo aqui que está tendo equívoco então para nós só essa fala do senhor aqui já é uma vitória para essa audiência pública e era necessário que isso fosse de forma esclarecida então primeiro estou agradecendo e colocando sim que a dificuldade também às vezes o sujeito não tem condição de arrumar um advogado o taxista nem todos tem formação suficiente para fazer um recurso então se houvesse a partir de hoje uma orientação como o senhor está falando aqui que vai comunicar ao diretor-geral e ao departamento de fiscalização esse novo entendimento porque isso aqui já resolve o problema porque nos quatro anos anteriores esse decreto aqui ele não foi seguido esse decreto é da época de Aécio Neves ainda está assinado pelo ex-governador Aécio Neves então o governo o DR também no governo passado a gente estivemos lá várias vezes argumentando isso e eles falam assim tem o decreto mas nós entendemos que esse decreto também é inconstitucional então não foi aplicado e voltou a ser aplicado agora de forma muito severa então aqui as pessoas já são sacrificadas inclusive pelo passado tem gente que há quatro, cinco, seis anos atrás praticamente perdeu o veículo pelo número de multas que eles não conseguiram retirar do Renavan do documento do veículo não é isso só voltando a palavra do senhor doutor Paulo eu tive até uma ideia aqui daqui a pouco nós vamos abrir para a plateia vocês escrevem para ficar mais fácil está bom aqui eu tive uma ideia o senhor disse da dificuldade que os taxistas têm até de redigir uma defesa por que que quem é o que os dá essa autorização que os dá essa permissão que são as prefeituras uma vez que eles estão sendo autuados por não serem licenciados e são não contam ou contem com a ajuda da prefeitura municipal para lá o advogado ou procurador ou quem de direito já faziam redigir o recurso para eles já deixar porque o recurso é padrão eu sou prefeito aqui eu posso dizer eu acho que no caminho não é esse não quem está fazendo errado é o DR então é o DR que está fazendo errado as prefeituras colocaram advogado para defender o cidadão por erro do DR quem tem corrigir o DR com licença prefeito eu queria esclarecer melhor eu não estou querendo dizer que o DR não deva a partir de agora se comprovado for que ele é licenciado não autuá-lo dessa forma o que eu estou querendo dizer ele está falando do passado é do passado é do passado é do que está aí em prazo de recurso ainda o senhor está me entendendo o que está em prazo de recurso agora eu vou dizer ao diretor-geral do DR que no meu entendimento essa autuação essa infração está equivocada por quê? porque estão sendo autuados por falta de licenciamento quem é licenciado ponto final senhor diretor quero agradecer aqui Toninho presidente um minuto o senhor João João Afonso Baeta ficou muito clara essa questão da minha pressão e da minha multa quando o senhor disse que o não tem nada contra que um taxista pegue uma senhora da cidade de Mirabela e leve a Montes Claros isso se o senhor se refere que ele deva ir com um passageiro só e retornar com ele que é aquela meta que o DR está aplicando na gente ou ele pode levar mais pessoas eu vi aqui na lei lei 12 4 6 8 11 que é até 7 pessoas não é isso? agora eu acho que todos nós passamos por um curso de qualificação profissional eu tive a felicidade de contratar esse curso na cidade de São Francisco a Dejanira do SESCNAT aplicou esse curso e a tecla que ela mais bateu durante todo o curso foi profissionalismo acima de tudo vamos diminuir um pouquinho que às vezes atrapalha o pessoal aqui mas eu faço questão de ler o artigo 2 é atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de veículos automotor próprios ou de terceiro para o transporte público e individual remunerado de passageiro cuja a capacidade será de no máximo 7 passageiros então a lei federal 12.468 em momento algum ela especifica que você tem que ir com um passageiro e retornar com ele ou quatro passageiros da mesma família então mais uma vez a gente está sendo taxado com chacota no norte do estado de Minas Gerais a lei não disse isso quando ele falou isso me despertou a curiosidade o que eu falo para vocês eu defendo uma questão de legalidade o táxi ele é devidamente legalizado e credenciado para o transporte de passageiros só dando sequência aqui gente para a gente não não a gente vai ter oportunidade dos debates então dando sequência aqui eu quero primeiro justificar a doutora Carolina teve que se ausentar em virtude de outro compromisso mas o Ministério Público continua representado aqui agora com a presença do doutor Paulo Barbosa que é presidente da Associação do Ministério Público de Minas Gerais tá bom eu passo a palavra para o doutor Carlos Bernardino Xavier do Vale que representa aqui doutor Adriano Marques Furtado diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Ilustríssimo senhor deputado federal Paulo Guedes e ilustríssimo senhor deputado estadual Virgílio Guimarães na pessoa das quais eu cumprimento os outros componentes da mesa senhores profissionais do volante parceiros de rodovia bom dia já foi dito aqui mas cabe lembrar que a Polícia Rodoviária Federal é um órgão fiscalizador da lei lei principalmente da lei 9.503 que é o Código de Trânsito Brasileiro publicado em 97 que precisa realmente de ajustes sociedade nossa é dinâmica e ela precisa de ajustes e ao agente fiscalizador a ação dele é vinculada vinculada à lei sob pena de prevaricar sob pena de incorrer em crime se ele não cumprir a lei a lei 13.855 ela trouxe alterações que já haviam previsão no artigo 230 inciso vigésimo que trata do transporte escolar e do inciso oitavo do artigo 231 que fala sobre o transporte remunerado asseverando a penalidade de multa para gravíssimo multiplicada e asseverando a medida administrativa para remoção do veículo bom a polícia rodoviária federal também está em discussão e eu tenho certeza que o nobre deputado Paulo Guedes deve receber lá no seu gabinete na sua comissão colegas nossos de Brasília que o assessoram sobre o aspecto legal e a importância da legislação que trata o trânsito nossa função é proteger o bem maior que está lá na 9.503 no artigo 1º a vida a vida do usuário do transporte a vida do usuário daquele que faz parte do trânsito seja ele pedestre ciclista motociclista motorista ou passageiro esse é o nosso principal objetivo a proteção dessa vida a questão de transporte individual ou coletivo ela traz se nós fôssemos discutir aqui nos estenderemos muito o nosso objetivo é ouvir como foi bem dito aí no início ouvir muito tentar falar o menos possível mas de maneira eficiente de maneira eficaz a nossa fiscalização e aí eu posso dizer em Minas com absoluta certeza e no Brasil porque nós somos um órgão federal que atua em todo o Brasil com diversas legislações estaduais e municipais hoje é direcionada a execução do previsto no Código de Trânsito brasileiro para o transporte de passageiro interestadual nós trabalhamos com um convênio com a NTT que nesse momento há quase dois anos não existe mais está suspense com relação ao transporte intermunicipal dentro dos estados em convênio com o DER e as nossas operações com o DER vem cada vez em menor número dada a nossa dificuldade de efetivo então hoje a nossa fiscalização aos veículos que transitam nas rodovias realizando o transporte remunerado seja ele oficial legalizado através da placa de aluguel seja ele alternativo com autorização do poder concedente ou não ele basicamente está se atendo a observância do previsto no Código de Trânsito brasileiro na eficiência dos equipamentos obrigatórios na qualificação do motorista através da habilitação devida para aquele veículo através dos cursos exigidos para o transporte no caso coletivo para mais de oito passageiros então a nossa fiscalização está nesse sentido estaremos fazendo essas as anotações das das questões aqui levantadas mas a gente salienta quer deixar bem frisado que a diferença a mudança ela parte dos senhores trabalhadores dos senhores enquanto cidadão no seu município através da Câmara de Vereadores porque é o município que lhe concede a permissão para ser taxista na assembleia legislativa de tantos projetos que aqui já foram anunciados que tem para impulsionar esses projetos através dos seus representantes aqueles que os senhores votaram nas últimas eleições e na Câmara Federal aqui bem representada pelo nobre deputado Paulo Guedes que faz que preside a comissão de segurança viária então nós temos como acompanhar isso e nós falamos nós porque aqui nesse momento quando eu me incluo não como policial rodoviário federal mas como cidadão porque o interesse é nosso a segurança viária é nossa eu trabalho na rodovia mas eu a utilizo a minha família também utiliza a dos senhores também os senhores trabalham nas cidades e porventura nas rodovias as questões de dificuldade de transporte nos municípios e aqueles dos rincões mais afastados ficam mais evidenciadas é uma realidade mas que pode ser mudada com a movimentação e a força que os senhores têm falar aqui da greve dos caminhoneiros nós participamos diretamente dessa movimentação e pedimos a eles mostramos a eles a força que eles têm mas pedimos a eles que observem a legislação respeitem o direito de ir e vir dos outros porque assim a população de maneira geral os estaria apoiando e o resultado veio eu peço aos senhores também a mesma observância que através de seus representantes busquem a mudança da legislação e adequação para que os senhores possam trabalhar dentro da legalidade os taxistas já o estão fazendo e com segurança para os senhores para os seus passageiros e os demais usuários muito obrigado Obrigado doutor Carlos nós vamos abrir agora para os debates nós temos dez inscritos que já estão aqui na lista vocês vão utilizar aquele microfone ali do meio está vendo esse microfone que está aqui no corredor vocês terão três minutos até três minutos às vezes a pergunta é feita até em menos tempo mas até três minutos para expressar fazer a pergunta ou fazer a colocação necessária eu passo a palavra agora a João Paulo que é presidente da Câmara Municipal de Itacarambi três minutos João levo um abraço para nossos conterrâneos eu que sou natural de Itacarambi de três cidades São João das Missões e Mangas depois eu explico bom dia a todos primeiramente quero aqui cumprimentar meu amigo conterrâneo Paulo Guedes em nome da mesa em nome da mesa todas as autoridades presentes vereadores aqui presentes em nome do meu companheiro Zé de Horácio está aqui também presente em nome do meu primo taxista Marcelo quero cumprimentar todos os taxistas aqui de presente de Itacarambi toda a região e quero aqui Paulo pedir sim a sua ajuda o seu apoio para ajudar esses trabalhadores porque eu sei da luta de cada um e realmente o direito de ir e vir ele não está sendo feito não porque não só os taxistas estão sofrendo mas os passageiros estão sendo inibidos de andar com quem a fiscalização quer e não com quem ele quer eu ando com quem eu quiser eu viajo de quem eu quiser não é assim inibindo que vai conseguir as coisas não e eu falo com vocês aqui Paulo falo com vocês aqui estou à disposição companheiros taxistas se não resolver isso aí rapidamente vamos fechar a BR vamos fechar as pistas e vamos partir para cima vamos 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 mesmo porque precisamos de uma resposta de uma solução para ontem para hoje já já não basta ter que pagar juros abusivos de financeiras para comprar aí os taxas para trabalhar aí tem que pagar multas também pelo amor de Deus vamos Paulo vamos juntos sim unirmos estou vendo o empenho seus aí e vamos em frente e se não der a solução vamos partir para cima tenha certeza disso aí obrigado obrigado João Paulo passo a palavra para Cleito Evangelista Andrade taxista de Ibiaí representando a micro região de Pirapora bom dia a todos queria cumprimentar os parceiros colegas de Ibiaí e das cidades vizinhas da micro região de Pirapora Vaz da Palma Jequitaí Lago dos Pato Cachoeiro do Manteiga Pontique com imensa preocupação que nós viemos até hoje na presença de vocês de várias autoridades aqui do estado de Minas Gerais da esfera federal para que olhe com carinho para essa luta nossa Paulo Vigílio que está liderando essa missão não largue e não deixa essa peteca cair contamos muito com vocês eu lamento muito que o nosso presidente da república uma crítica uma crítica moderada que eu da minha pessoa imagino que ele assinou essa lei chegou lá passou a caneta sem ler e sem conhecer como nossos colegas falaram ele não conhece a região pobre da nossa da nossa região do norte alterando vários artigos penalizando nós mais ainda se já era sofrido agora reteu o veículo triplicando as multas é lamentável partindo de um líder nacional massacrando os mais pobres lamento muito Zema levanta da cadeira Zema vamos andar conhecer o norte conhecer as regiões mais pobres desse país não pode ficar sentado Zema levanta-te e anda homem o que te faz sentar e ficar só assistindo essa luta nossa garra com nós nessa luta agradecemos a todos aos taxistas companheiros de Ibiaí que partimos de Ibiaí hoje um e meia da manhã para estar presente nessa reunião agradecemos a todos os taxistas de Minas e do Brasil boa tarde a todos obrigado Clayton passo a palavra agora a Samuel Mendes dos Santos da comissão de liderança dos taxistas do norte de Minas registrar aqui a presença do prefeito Romulo de Juvenilha muito obrigado Romulo bom dia boa tarde não estou atualizado com a hora aqui primeiramente quero agradecer ao deputado Paulo Guedes a todos os deputados que se empenharam nessa causa tão nobre de defender a nossa classe dos taxistas saímos saímos cedo de casa para estarmos aqui e eu acredito piamente que não viemos aqui em vão diante do que foi falado aqui eu saio daqui hoje cabeça erguida com coração esperançoso por ter ouvido o que eu ouvi aqui eu acredito que todos os companheiros também estão saindo aqui com esse mesmo sentimento porque aqui nós ouvimos o chefe do DR o chefe da Polícia Federal e o chefe da NTT expressar publicamente que reconhece a profissão de taxista como legalizada e legal para trabalhar então queremos aqui pedir que tanto o chefe do DR como o chefe da NTT e da Polícia Federal imita uma nota para os agentes fiscalizadores que estão diariamente nas estradas para fiscalizar o transporte remunerado para que eles respeitem a nossa profissão reconheçam a nossa profissão que é uma profissão digna e reconhecida em todo o território nacional como foi bem dito aqui por todos os companheiros com relação aos projetos de lei que os deputados estaduais já tem aí os seus projetos elaborados gostaria de pedir encarecidamente converse com os representantes dos taxistas converse com os líderes dos taxistas primeiro antes que essa lei seja realmente passada para que assim vocês possam conhecer mais de perto a realidade de cada taxista do Norte de Minas e não só do Norte de Minas mas de todo o Brasil obrigado e uma boa tarde a todos obrigado Samuel passa a palavra para Aldinei Alves de Souza taxista da cidade de São Francisco boa tarde a todos colegas de trabalho antes de eu já fui representado para o Toninho o que eu tinha que falar é que meu carro foi preso antes ele já falou tudo e eu acho que o seguinte nós temos um representante de São Francisco não foi chamado aqui eu quero passar a palavra minha para ele falar que é Bim vereador o único representante do Norte que não teve um coragem de um prefeito vir aqui falar meu amigo Bim palavra com você tá Bim o único representante do Norte com a palavra o vereador Bim da São Francisco boa tarde a todos quero cumprimentar meu companheiro Paulo Guedes também deputado Vigílio na qual eu cumprimento a toda mesa e a todas as autoridades aí presentes venho aqui parabenizar a todos os profissionais taxistas em especial os meus conterrâneos lá de São Francisco onde não me diram esforço para estar aqui hoje representando a nossa cidade representando a nossa região haja vista que muitos estão aí desde viajando a noite toda sem dormir mas lutando em prol dessa categoria tão injustiçada covardemente perseguida e a gente fica indignado com essa situação eu sei Paulo Guedes que vossa excelência sempre lutou por essa classe desde a época de deputado estadual hoje como deputado federal a gente vê essa luta essa dedicação em prol da classe dos taxistas mas a gente vê que as coisas de fato não acontecem eu passei por uma situação como vereador para ir a cidade de Montes Claros eu precisei de um táxi e as pessoas e os taxistas os profissionais da classe estão com medo de trabalhar por quê? porque viu vários carros de seus colegas ser apreendidos então a gente vê muitas falas no plenário e a gente vê o direito da gente ir e vir ser interrompido então fica aqui a minha indignação a gente luta em prol dessa classe tão sofrida uma classe batalhadora de pessoas honestas de pessoas que levam as nossas famílias aonde o transporte público não consegue levar e muitas vezes por perseguições a categoria fica a desejar por não corresponder com esse trabalho tão importante para o nosso município porque muitos dos municípios às vezes não tem o transporte isso aqui já foi falado para todos vocês e às vezes não adianta a gente estar comentando mas peço vossas excelências que olhe por esses profissionais e que de fato o que foi falado aqui hoje concretize para que eles possam trabalhar dignamente essa profissão tão honrada muito obrigado e uma boa tarde a todos e dia 19 estaremos lá em Brasília na audiência pública pode contar com esse nobre vereador que estaremos junto com vocês muito obrigado passa agora a palavra a Cleiton Fernando que é taxista da cidade de Santa Luzia primeiramente boa tarde a todos boa tarde a mesa eu meu irmão nós temos uma empresa de locadora registrada em Santa Luzia na Juseng de Minas Gerais minha palavra diretamente ao diretor do DR o senhor Baeta porque eu queria saber por que os agentes do DR não são todos mas alguns aceitam a locadora placa cinza motorista aceita a locadora na hora que é abordado e tem outros agentes que não aceitam quer desembarcar os passageiros quer prender o carro e um fato que ocorreu no aeroporto de Confins meu irmão foi conversar com um agente a respeito disso e o agente virou e falou que era questão de honra ele prender o nosso carro ele falou desse jeito eu acho que a questão de honra é quando um bandido mata um polícia que a corporação toda corre atrás e prende agora prender carro de trabalhador eu quero saber se isso é questão de honra prender carro de trabalhador ou DR eu quero saber por que que o DR não aceita vão rodar como locadora porque como foi dito a localiza aluga carro para Uber a Uber paga o que de imposto a Uber tem o que que documento que a Uber tem ela tem contrato com alguém para prestar o serviço de transporte muitas vezes a gente sai com o carro com o contrato locação nota fiscal pagamos os nossos impostos que são muitos agora o DR não aceita eu quero saber do diretor do senhor Baeta por que que não aceita a locação de veículo a van sendo locada com motorista habilitado com curso de passageiro com tudo já que isso é previsto no código civil locação e ele não aceita então assim eu deixo aí como ele falou que vai ser tudo anotado eu deixo aí essa anotação aí para eles obrigado Cleiton viu as perguntas serão respondidas no final pelo doutor João Baeta viu gente ele está anotando tudo passo a palavra para Gilberto Luiz Barbosa taxista da cidade de Lontra Minas Gerais pode falar Lida bom dia a todos eu quero aqui cumprimentar toda a classe o senhor taxista e agradecer ao Gilberto por me conceder aqui o espaço o taxista de Lontra principalmente cumprimentar os senhores deputados senhor diretor do DR eu estou vendo aqui o empenho dos senhores deputados em trazer conforto para a classe os senhores taxista que eu tenho os respeitos da mais alta estima e elevada consideração classe esta que eu comparo todos os taxistas como verdadeiros assistentes sociais que levam a senhora até o ponto de atendimento numa clínica na cidade de Montes Claros ou Januária ou Belo Horizonte isso ajuda não nos deixando de falar também que o taxista é um caixeiro viajante ele leva ele leva valores faz depósitos sacam dinheiros faz uma prestação de serviço para os comerciantes eu por exemplo sou comerciante eu tenho a ajuda do meu amigo Sérgio taxista e de demais taxistas do meu município e para finalizar eu quero dizer a vocês que eu sou de um buzeiro é um pequeno distrito no município de Lontra terra esta que foi visitada por Guimarães Rosa quando estava escrevendo o grande sertão vereda e é isso aí de um buzeiro a Lontra a empresa que eu não vou citar o nome que faz o transporte na BR 135 ela não acessa até o nosso distrito de um buzeiro então há necessidade de ter um táxi para conduzir o cidadão de um buzeiro até o município de Lontra e até o seu destino eu quero dizer aqui que eu vejo com grande respeito eu quero aqui parabenizar o DR a sua explicação suas sábias palavras e respeitou a toda a classe que tratou com respeito com muita atenção a todos vocês e para nós é muito importante eu vim aqui para dar apoio a vocês com as minhas simples e humildes palavras que sou o homem do campo das mãos calejadas mas eu me orgulho de ter vocês na minha companhia porque vocês afinal vocês não estão querendo senhores diretores e senhores deputados essa classe não está querendo invadir as nossas fazendas não está querendo também invadir os prédios públicos essa classe somente quer o direito de ir e vir que é o artigo 5º da Constituição Federal que dá o direito de ir e vir é simplesmente o que essa classe de homens trabalhadores e honrados querem é levar alimento para a mesa de seus filhos para alimentar as suas famílias com responsabilidade com dignidade com honradez e digo isso de forma pacífica e conciliadora e mais uma vez parabenizo a mesa e todos vocês taxistas pela coragem de enfrentar e lutar pelos seus direitos meus parabéns e meu muito obrigado quero registrar aqui a presença do doutor Mário Conceição que também é promotor de justiça da comarca de Varginha ele também que já foi promotor na nossa querida cidade de São Francisco viu Tony conhece muito bem o Norte de Minas registrar também a presença aqui de Carlos Calazans ex-delegado regional do trabalho e assessor do bloco da minoria aqui na casa registrar também a presença de James Teixeira de Souza do transporte alternativo e passo a palavra agora para Franklin Alves presidente do CDL de Teófilo Atoni Boa tarde a todos Teófilo Atoni senhor presidente Virgílio que é o deputado comandante na mesa aqui está sofrendo muito Teófilo Atoni é uma cidade polo que agrega 62 municípios e depende muito do trabalho dos senhores dos taxistas que lá na nossa região para se ter uma ideia o município de Teófilo Atoni ele tem 4 mil quilômetros de estradas estradas não pavimentadas o prefeito Daniel tem sofrido muito tem feito muito para melhorar a situação as linhas de ônibus não vão lá o que que salva a gente as pessoas que moram nessa região são as vans e os taxas e nós precisamos muito dos senhores por isso nós estamos aqui junto com os taxistas junto com os senhores para que possa levar o governo do estado ou mesmo revogar essa lei melhorar essa lei para dar legalidade a todos os senhores que estão aí lutando no dia a dia sofrendo muito em Teófilo Atoni parece que o DR ela age diferente eles montam uma barreira na entrada que vem lá do Valdo Jequitonha e montam a outra que vem da estrada de Danuc o que que está acontecendo as pessoas estão indo comprar em Teixeira de Freitas e estão indo comprar em Vitória da Conquista porque não estão podendo acessar Teófilo Atoni devido a fiscalização do DR eles simplesmente perseguem eles já vão com carro guincho já ficam perdendo para poder ligar e já guinchar os taxistas e as vans precisamos muito muito de rever essa lei de rever com que a situação melhore tanto para os taxistas de vans e também para o nosso comércio que está sofrendo muito muito obrigado e estamos juntos com os senhores e todos os taxistas que estão presentes Obrigado Franklin passa a palavra para Rogério Rogério Mansell não Rogério Manuel taxista de Luislândia nossa querida cidade de Luislândia está vindo ali primeiro eu quero cumprimentar a todas as autoridades aí presente nosso deputado Paulo Guedes quero cumprimentar aqui os nossos colegas taxistas que estão aqui todos unidos nessa causa eu sou taxista de Luislândia há 20 anos moro na cidade onde tem mais ou menos 5 mil habitantes onde o nosso deputado Paulo Guedes conhece é uma cidade que apesar de ser emancipada lá não tem um foro lá não tem um hospital lá não tem uma delegacia lá não tem o INSS e o transporte público passa lá apenas 3 vezes por dia eu faço transporte alternativo há 20 anos e o transporte alternativo nasceu na deficiência desse transporte público que hoje está aterrorizando não só os taxistas como os passageiros ele não tem um pingo de respeito pelos passageiros eles são autoritários eles impõem a hora que eles passam eles impõem aonde vai deixar os passageiros e não pergunta a população se eles estão satisfeitos com isso e nós estamos sofrendo com isso não só nós taxistas essa lei ela infrige muitos direitos inclusive o direito de ir não estão tirando só o direito de nós trabalhar como o direito do usuário andar do que ele quiser não tem nenhuma lei que fala que o passageiro é obrigado a gastar o seu dinheiro numa empresa de ônibus assim como uma pessoa rica pode andar de avião pode andar de barco pode andar do que quiser a pessoa pobre também ela tem o direito de escolher do que que ela quer andar porque ela está pagando por isso ok e quero dizer também que nós como taxistas eu não sei porque nós somos tajados como clandestinos porque eu tenho um alvará que é concedido pela prefeitura tem uma carteira de habilitação que é remunerada né e tenho e eu compro o carro com isenção de IPI e ICMS reconhecida por eu ser taxista e porque quando eu paro quando um agente me para na BR ele me traja como clandestino e eu não sou clandestino nós não somos clandestinos e juntos nós somos mais sorte agradeço a todos obrigado amigo passa a palavra para Reinaldo César Marques Almeida taxista da cidade de Juramento Minas Gerais não está presente deve ter saído passa a palavra para Sérgio Gomes Reinaldo chegou? então passa a palavra para Sérgio Gomes Santos presidente da câmara de Caraí e Caraí porque tem Caraí e Caraí Caraí lá no Vale de Aquitina ali é Sérgio ó Sérgio eu sei pô você é meu meu apoiador me fez majoritário na cidade obrigado deputado é porque eu achei que podia ser que tem Icaraí falei eu não tinha te visto ainda vai lá Sérgio eu quero comentar aí o deputado Paulo Guedes Virgílio Guimarães Alencada Silveira em nome deles vou comentar toda a mesa que compõe aí eu moro em Caraí no Vale de Aquitina eu me considero uma região mais prejudicada por essa lei nós temos três distritos que para chegar até a cidade precisa passar em duas cidades e precisa pegar a BR eles estão impedidos do ponto do Marambaia que está do outro lado da BR tem que passar em Marambaia Maranhão e Ribeirão de Santana o senhor conhece então os pirueiros estão tendo dificuldade eles têm que pegar a BR e estão impedidos de ir até Caraí e estão prejudicando a população eu queria saber de uma resposta sobre essa situação e também nossa comarca de Caraí é Novo Cruzeiro e lá não tem meio de transporte eu até ouvi aí do senhor que é legal sim o táxi Deus abençoe até ia fazer uma crítica sobre a situação eu queria falar será que o presidente queria voltar o pessoal como antigamente andar de jegue porque pelo que eu vi eu não podia andar porque a minha região é pobre poucos tem carros então necessita muito do táxi então eu queria deixar essa questão aí e quero agradecer muito a presença de todos aí e o pessoal de minha cidade e região também obrigado obrigado Sérgio gente nós temos mais alguns inscritos aqui nós estamos encerrando as inscrições já estava encerrado inclusive está chegando algumas porque nós temos limite de três horas da duração da audiência pública e nós precisamos ter as considerações finais e os encaminhamentos porque senão fica prejudicado os encaminhamentos está certo? então eu passo aqui passo a palavra para Ailton de Sousa Rodrigues taxista da cidade de Arinos lá no noroeste de Minas Gerais boa tarde a todos os componentes da mesa eu quero tirar umas dúvidas com o Baeta respeito do essas multas que são aplicadas na Arinos elas são aplicadas mais pela polícia militar pela PRV Polícia Militar Rodoviária ele sai normalmente cinco horas da manhã para fazer as blitz a partir de três horas da manhã já sai para a estrada e lá quem faz esse serviço é só a Polícia Militar Rodoviária inclusive aconteceu um episódio na semana passada que prendeu o carro de um amigo nosso até aqui o Manel o taxista ele foi até no Goiás já depois de um quilômetro já saiu de Minas atrás do ônibus atrás do taxista fez a abordagem entrou no ônibus o subtenente comandante fez um discurso dentro do ônibus que era para as pessoas não andarem de táxi que táxi não podia que o táxi tinha acabado que era para as pessoas andarem de ônibus inclusive tem vários taxistas lá que tem liminar contra a NTT até queria tirar essa dúvida também tem liminares lá contra a NTT e essas não estão sendo respeitadas essas liminares inclusive umas sentenças também então o que acontece sobre essas abordagens lá já deixa as pessoas ao relento às vezes tem uma senhora que aconteceu com esse taxista ela tem 94 anos ela passou mal urinou dentro do táxi dele entendeu foi a maior burocracia para ela conseguir chegar ao destino que tinha sido preso o carro dele lá aí o pessoal do DR foi nas escolas fazendo campanha para as crianças avisarem para os pais para não andarem mais de táxi e nós temos testemunhas de tudo isso entendeu inclusive dentro do ônibus tem testemunha que está pronta a fazer esclarecimento que estava no ônibus que o policial entrou e fez o discurso dentro do ônibus para as pessoas não andarem mais de táxi isso é que tem prova de tudo então é o seguinte quem faz serviço lá é a polícia militar eu quero saber como que fica no caso aí que aqui eles falam os agentes do DR só que tem um convênio com a polícia militar rodoviária eles que fazem essa abordagem lá inclusive o DR nem acompanha eles que lá só tem um carro parece lá do DR então eles estão fazendo esse serviço aí eu queria depois você explicar para a gente aí como vai ser resolvido isso para a gente lá obrigado viu Ailton eu sou testemunha disso recebi vários vários vídeos desses acontecimentos desses acontecimentos ocorridos lá em Arinos vários taxistas nos mandaram imagens e vídeos dos abusos lá inclusive entrando a fiscalização da polícia militar atuando no estado em Goiás fazendo barreira em outro estado para prender taxista até isso aconteceu lá eu passo a palavra para Leonardo Ramos vice-presidente do Sindicomércio de Teófilo Atoni boa tarde a todos quero aqui cumprimentar o deputado Paulo Guedes o Virgílio parabenizar aí pelo trabalho dessa comissão e eu já tenho aí 25 anos que estou no comércio de Teófilo Atoni sou vice-presidente do Sindicato do Comércio e sei o que o comércio está passando nós encomendamos uma pesquisa eu trouxe uma parcial dela o Rony até informou o comércio lá 94% das lojas estão sofrendo um baque pesado entre esses 94% 40% caíram as vendas mais de 50% então vocês são geradores de receitas para a gente vocês deveriam receber um tapete vermelho quando entram na cidade então se vocês imaginarem aí a média das vendas lá estão caindo próximo de 35% principalmente para quem vende mais para a classe média e baixa podem contar com o Sindicato do Comércio nós temos lá trabalhado forte com o Rony lá na nossa cidade o Frank da CDL está junto com a gente e pode contar com a gente obrigado a todos eu vou voltar obrigado obrigado ao Franklin eu vou ao Leonardo e eu vou voltar aqui a presidência por vigílio porque ele está com requerimento pronto aquele requerimento que ele sugeriu e aproveitar que tem cor aqui agora chegou aqui os deputados Zé Reis Marquinhos e o deputado professor Cleiton então vou devolver para a votação do requerimento e depois nós seguimos está bom gente aí o senhor encerra a audiência pública não a audiência pública continua do Congresso é só porque nós estamos deslindando aqui vocês já sabem mas tem uma formalidade aqui para o requerimento é validade jurídica então é o seguinte como são duas nós vamos encerrar a audiência pública oficial da comissão da Assembleia de Turismo mas a audiência pública do Congresso Nacional continua então só para a gente poder votar aproveitando o tempo coro está aqui o deputado professor Cleiton o deputado José Reis e o deputado Marcos Lemos então passa-se a segunda parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa o requerimento por favor é o tal que foi aplaudido de pé agora está formalizado aqui vou passar a ler já devidamente assinado pelo deputado Virgínio Guimarães Marcos Lemos vem assinar também o requerimento professor Cleiton retitulado da comissão professor José como é que desliga isso aqui deputado José Reis deputado Tadeu Martins já leram excelentíssimo senhor presidente da comissão extraordinário turismo e gastronomia os deputados que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 letra A do regimento interno seja encaminhado o departamento de edificações de estradas de rodagem de Belo Horizonte ao comando e procedimento de especialidades de Minas Gerais do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedindo as providências para com o devido conhecimento e aprovação do excelentíssimo senhor governador do estado suspender nas fiscalizações baseadas no decreto número 44 035 de 16 de 2005 enquanto essa casa discute analisa propostas para garantir o trabalho dos taxistas de Minas Gerais no transporte intermunicipal de passagens sanções ou obstáculos às suas atividades e a outras que julgarem oportunas sala de comissões 29 de outubro de 2019 em votação os senhores deputados que aprovarem permanente em seus lugares aprovado por unanimidade a presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para oitiva de cidadãos e aí continuamos a parte formal está encerrada mas continua a oitiva dos cidadãos em conjunto com a representação da comissão de transporte da câmara dos deputados está aprovado portanto o nosso requerimento que será enviado de imediato para o governo do estado suspender as sanções que enquanto essa assembleia em regime de urgência vai aprovar a regulamentação do transporte dos nossos queridos taxistas de Minas Gerais devolva a presidência pergunto pergunto aos nobres deputados pergunto aos deputados se houver algum fazer uso da palavra algum comentário Gerais pois não presidente até porque para encerrar a parte do nosso deputado devolver o Paulo eu só quero mesmo parabenizar o seu requerimento a sua dedicação a sua autoria o deputado federal Paulo Guedes professor Cleito pela sugestão de um requerimento tão válido e da mesma forma deixando o meu gabinete o projeto de lei número 1226 de 2019 para sugestões para colocar de uma vez por todas esse sonho no papel e esse papel pararmos dessa perseguição de longas datas que nós taxistas todos os taxistas vem atendido um abraço e parabéns Obrigado deputado Zé Reis com a palavra professor Cleito o membro titular da comissão serei muito breve deputado Virgílio Guimarães quero me somar a essa luta com o senhor com toda a bancada do norte também quero parabenizar aos senhores que estiveram aqui a essa mobilização para estar aqui nessa assembleia participando dessa audiência pública e vejam como as coisas são muito rápidas eu usava aqui o exemplo de Pernambuco e alguém de Pernambuco me mandou uma mensagem dizendo que estava acompanhando aqui a nossa audiência e me mandou inclusive números que depois que a lei ela foi aprovada em Pernambuco houve um considerável crescimento do PIB do estado porque os senhores contribuem com a economia desse estado de Minas Gerais e é isso que nós queremos garantir obrigado e outras que julgaram o patrônio está dito lá a última frase é o seguinte só para ficar bem claro aqui houve um pronunciamento do DR a respeito da questão do táxi que já está credenciado das prefeituras as prefeituras se dispuseram a auxiliar inclusive na revogação das custas existentes existe uma diferença entre o táxi e os outros a audiência pública aqui visa defender a todos o pedido que foi feito lá se alguém tiver o requerimento quem está dito lá enquanto se discute aqui a regulamentação do suspensão do táxi e outras sanções que forem julgadas oportunas é a última frase as últimas as demais sanções porque há já aqui como resultado dessa reunião é importante que isso fique claro fique claro nós tivemos aqui um pronunciamento no que se refere aos serviços já regulamentados nas prefeituras é isso? com os alvarás que serão as prefeituras vão comunicar porque o serviço de táxi já tem a regulamentação dele então nós fizemos questão de mostrar essas duas coisas mas o pedido ele é abrangente como foi lido aqui foi feito e aos e eu falei assim não e aos demais serviços aos demais serviços já está aprovado o táxi e aos demais serviços está incluído está incluído depende do que eles fizerem espera aí agora nós não podemos desprezar essa conquista que já houve aqui também então é o que eu gostaria de deixar claro aqui pra vocês já o Paulo está de volta mas inclusive o seguinte pessoal vamos prestar atenção aqui inclusive o seguinte o professor Cleito apresentou aqui o que foi o decreto que já foi baixado na legislação de Pernambuco que se refere ao transporte alternativo não é o transporte de táxi o transporte de táxi já tem uma determinada lei federal que está ali já tem uma regulamentação o taxista tem uma argumentação que o DR através do seu representante aqui se dispôs de uma maneira muito louvável pioneira de acolher inclusive com o apoio das prefeituras mas foi apresentado aqui um projeto abrangente de vários outros parlamentares e que nós estamos solicitando a suspensão das sessões sessões é multa e obstáculos ao funcionamento é a apreensão do veículo referentes a lei que foi aprovada ao decreto para que possa continuar esse funcionamento enquanto a Assembleia faz a discussão das legislações que estão em curso aqui esse é o pedido isso foi aprovado e é para ficar claro para todo mundo que existem diferenças entre as legislações de uma coisa e outra quem não entender isso também paciência nós temos que tratar cada coisa a seu modo para buscar a eficiência para todos dessa maneira então pergunto ao deputado Marcos Lemos se quer ainda usar a palavra deputado Marcos Lemos se não eu vou encerrar a parte da formal da audiência da comissão a parte formal da comissão e vou continuar na audiência pública e para isso devolvo a palavra aqui ao deputado na oitiva de cidadãos a mesa redonda a qual devolvo aqui ao deputado Paulo Guedes e peço ao deputado vai poder ficar mais um pouco eu devolvo a presidência e te convido para que assuma aquele meu lugar porque eu tenho que dar uns retornos aqui por favor e passo no caso da comissão a presidência ao seu titular também deputado professor Cleito por favor obrigado deputado Virgínio Guimarães passo a palavra agora a Marquinha Canella vereador da cidade de Mirabela vamos lá Marquinha uma boa tarde a todos cumprimento o deputado federal Paulo Guedes e ao cumprimentar o nosso deputado Paulo Guedes eu estendo os cumprimentos a toda toda mesa quero cumprimentar aqui também essa classe trabalhadora de pessoas honestas que são os taxistas e de uma forma muito especial a toda a turma de Mirabela a todos os taxistas de Mirabela que saíram de lá hoje igual eu também saí as duas horas da manhã para poder estar aqui hoje dando essa força a essa classe importante e que nós não podemos jamais deixar que uma situação dessa vire realidade no nosso país e no nosso estado então Paulo parabéns pela iniciativa já vejo uma vitória aqui hoje questão do requerimento de vigília agradeço a todos os deputados que apoiaram o requerimento a gente pede que o governador se sensibilize e o presidente Bolsonaro também da mesma forma para que isso acabe de uma vez por todas e deixe as pessoas trabalharem em paz e levar o sustento para suas casas porque é o seguinte o que acontece nós não podemos esquecer que nós vivemos num país hoje onde o desemprego supera 12 milhões e o que o presidente está querendo com isso será que é aumentar essa quantidade de desemprego então vamos repensar isso aí e muito obrigado a todos um abraço meu amigo Romulo Carneiro que está ali também prefeitão de juvenilha obrigado obrigado vereador eu quero aqui chegou várias inscrições mas não vai mais dar tempo porque se não encerra o período normal da audiência e nós temos que ter a conclusão aqui o ministério público o DR e os órgãos vão fazer as considerações finais então os inscritos aqui Jânio Moto lá de Januária o David Rego de São João da Ponte Márcio de Itaipé Novo Cruzeiro eu vou passar aqui porque tem uma mulher taxista aqui então ela precisa falar essa reunião não teve a participação das mulheres então ela vai falar representando todos vocês é a taxista Raquel de Mirabela vamos lá Raquel aí a voz feminina aqui gente boa tarde a todos quero cumprimentar cada um de uma maneira especial é um prazer estar aqui nessa tarde com vocês reivindicando os nossos direitos eu quero estar perguntando a minha pergunta é o seguinte nós temos o direito de ir e vir a partir de amanhã a gente vai para a estrada se chegar a abordar a gente o pessoal do DR o que nós temos que fazer quem que nós temos que procurar outra coisa na minha cidade eu represento mirabela no norte de minas e na minha cidade o transporte os horários são alternativos não tem os horários todos os dias então eu falo o seguinte tem pessoas que a gente pega na casa é um deficiente ele não consegue se locomover então o ônibus passa lá na BR não pega na casa e outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui a comodidade você entendeu e desde já muito obrigada registro aqui a presença também de Hamilton Fernandes representando o transporte alternativo da região metropolitana é Wemers Wemers nome complicado aqui lê para mim aqui doutor Wemerson Wemerson Silva Ferreira presidente da Amatransp Amatransp nós vamos agora para a fase final desta audiência para a conclusão dos trabalhos então eu passo aqui a palavra ao nosso representante aqui do Ministério Público aqui presente o doutor Paulo Barbosa para suas considerações finais e também encaminhamentos o senhor que continua aqui representando o Ministério Público já que a nossa querida promotora que estava aqui representando o procurador-geral teve que se ausentar seletíssimo senhor doutor Paulo Guedes só uma lembrança aqui o doutor Paulo é velho conhecido ele foi promotor na cidade de Manga quando eu era vereador sendo o único da oposição numa câmara de 15 e ele testemunhou o início da minha carreira política lá como vereador né Paulo seletivo o senhor doutor Paulo Guedes seletivo o senhor doutor professor Cleito os demais membros deputados da casa legislativa minha deferência meu apreço rapidamente a classe dos taxistas também a minha deferência eu eu peço ao doutor Paulo Guedes que encaminhe professor Cleito esse requerimento que a casa selou agora à tarde ao digníssimo procurador geral de justiça para que ele tenha conhecimento das notas e desse requerimento tão importante e comprometo-me com os senhores de encaminhar para o doutor Toné de uma forma até informal vou ligar para ele dizer que aqui estive presente no sentido de a dada capilaridade do ministério público pedir ao doutor Toné para encaminhar uma orientação junto com esse requerimento da casa legislativa para todos os promotores de justiça do estado para que orientem o DR e o comando das polícias a partir de agora com esse requerimento para que tenham um tratamento diferenciado com os taxistas a partir de agora porque porque não podemos tratar na clandestinidade depois da fala do digníssimo representando o DR os trabalhadores que são os taxistas que tem a função social do trabalho de tal relevância no estado de Minas Gerais então vou encaminhar isso para o doutor Toné e peço ao Paulo Guedes para que encaminhe esse requerimento da casa legislativa selado aqui agora à tarde para adquirir isso o representante do ministério público doutor Toné procurador-geral de justiça e a orientação para que os promotores orientem os comandos da polícia e do DR ao longo de todo o estado de Minas para que tenham esse trato diferenciado agora com a classe taxista porque não podemos tratar como clandestinos aqueles que trabalham são geradores de impostos chefes de família no estado de Minas Gerais muito obrigado eu passo eu esqueci aqui um convidado ele vai só dar um recadinho ele representa aqui a associação de vereadores da área mineira da Sudene Avance ele é presidente da câmara de São João da Ponte representa também o prefeito da cidade o vereador Geraldo Filogoni por favor Geraldo pode usar a tribuna ali gostaria de cumprimentar a todos os taxistas que estão aqui em primeiro lugar porque vocês são a razão e o motivo maior então por isso que eu abri a minha fala cumprimentando a todos os taxistas não só meus conterrâneos de São João da Ponte mas todos os taxistas que estão aqui então gostaria que de nome do deputado Paulo Guedes a quem é o majoritário daquela cidade de São João da Ponte Paulo te agradecer por essa audiência tão importante que você fez juntamente com o deputado Vigílio e toda a bancada do Norte Minas para abraçar essa causa que é a causa hoje que eu diria mais importante do nosso país é a causa dos trabalhadores dos pais de família que vem aqui reivindicar os seus direitos mais justos que possam existir nos seus trabalhos aonde todos nós da comunidade sabe o quanto taxista serve a todos nós os taxistas não é menos importante que o médico que o advogado que os deputados que os vereadores não eles tem suas importâncias iguais porque carrega pessoas de bens carrega pessoas que vai ao hospital carrega pessoas que vai ao fórum carrega pessoas que vai ao ministério público enfim carrega pessoas para todos os lugares pegando em suas portas e entregando em suas casas isso é que vocês tem que saber eu já falei isso meu conterrâneo Dels né lá em São João da Ponte Dels você lembra da minha fala taxista que eu te falei que a causa tinha jeito dependia de cada vereador de sua cidade juntamente com o prefeito cobrado seus deputados e isso nós fizemos e isso está acontecendo é por isso que estamos aqui e não vamos parar não tenho certeza e vamos sair daqui vitorioso que a fala que foi feita pelas autoridades aqui já dá o direito de vocês rodar até que nós tomamos a decisão definitiva muito obrigado a vocês obrigado Geraldo também para uma saudação rápida ao prefeito de Juvenilha Romulo Carneiro representando aqui a AMANS Associação dos Municípios da área mineira da Sudene gostaria de cumprimentar aqui o senhor Paulo Guedes representando aqui a comissão cumprimentar também doutor Paulo promotor de justiça pessoa com quem eu trabalhei na comarca de Montalvânia e dizer a vocês taxistas principalmente do norte de Minas sou o prefeito de Juvenilha talvez eu esteja aqui o prefeito mais distante daqui de Belo Horizonte a minha cidade está 820 quilômetros daqui da sede e eu vim aqui para representar vocês eu vim aqui para ajudar vocês a minha cidade hoje sem um taxista com certeza 50% da economia estaria pior lá nós mexemos com a agricultura lá nós mexemos com lavoura e muitas vezes eu já presenciei um taxista pegar uma peça de trator em Montes Claros e levar lá no pivô 10 horas da noite meia noite e isso uma linha de ônibus não faz então eu quero deixar aqui vocês registrado registrado a minha satisfação de ouvir aqui do representante do DR que vai tomar as medidas as devidas providências para que vocês nós eu tenho pessoas da minha família eu tenho amigos que usam taxistas que usam táxi que usam o trabalho de vocês e eu quero deixar aqui registrado a minha satisfação de ver o Vigílio Guimarães juntamente com demais deputados que estavam aqui presente o Zé Reis o Paulo Guedes deixar registrada a satisfação de saber que vocês não estão só e quero levar para a minha cidade essa mensagem que na minha cidade não veio os taxistas de lá mas eu estou aqui representando eles muito obrigado 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 Romulo o Márcio de Itaipé mas antes Márcio espera aí que eu vou passar para o nosso presidente aqui professor Cleito que ele vai prorrogar por 15 minutos a sessão só por uma questão regimental pessoal para não cair aqui a nossa audiência então vou prorrogar por mais 15 minutos algumas pessoas principalmente representantes do transporte alternativo ainda pediram a palavra nós vamos dar o direito de vocês falarem também então passo para o deputado Paulo Guedes obrigado professor é o Márcio lá de Catugina é Márcio fala aí um minuto aí Márcio o microfone do Márcio está desligado se estivesse vem aqui na tribuna vem aqui Márcio já peço para preparar também o Hamilton Fernandes boa tarde para todos vocês em nome do nosso ilustríssimo deputado Paulo Guedes ao Virgílio Guimarães eu cumprimento toda a mesa porque eu não me lembro o nome dos deputados todos que são todos heróis que estavam aí desde cedo e continuam estando aí em nome da minha cidade da minha família Catugi eu cumprimento também a família Novo Cruzeiro a família de Padre Paraíso que está aqui presente dos taxistas de todas as cidades principalmente de Padre Paraíso também e do estado de Minas Gerais e do Brasil também que está aqui presente eu estava ansioso desde cedo querendo pegar esse microfone e falar então toda hora que eu lembrava de uma coisa todas as pessoas falavam aqui eu tenho certeza que cada um de vocês queria estar aqui no meu lugar também falando desculpe que às vezes eu esqueça de falar algo que todos nós já sofremos na estrada todos nós já temos várias multas eu sou proprietário de uma van antigamente eu pensava em ter uma van eu tinha um Fusquinha então eu fazia viagens com a minha cidade que é uma cidade no meio das 856 cidades que nós temos em Minas Gerais ela está lá o Catugi um pinguim perto de Padre Paraíso é cidade que não tem transporte é cidade que não tem linha de ônibus inclusive o Sergin falou de Caraí que estava aí que Caraí tem um ônibus só é caso até de rir porque o ônibus ele sai seis horas da manhã de Caraí e passa em Catugi seis e meia e vai para a cidade de Polo que é Teoflotone ele só retorna às quatro horas da tarde então quem tem coisas para resolver em Caraí ele fica o dia inteiro esperando o ônibus passar para ir para Caraí aí ele chega lá já começa a estar fechado aí ele tem que dormir lá para resolver as coisas no outro dia chega no outro dia ele resolve as coisas ele tem que dormir de novo para esperar seis horas da manhã e sair para ir embora para a cidade retornar para a sua cidade então eu queria também parabenizar a Polícia Federal porque a Polícia Federal nunca perturbou nós eu não sei vocês na nossa região de chegar e tirar passageiros dentro de carro eles fazem um trabalho bonito eles só pedem nossa habilitação pergunta se ele está apto a dirigir aquele carro ele olha olha o carro olha pneus olha todo o sistema aí libera a gente mas quando tem a Polícia Federal com o DR infelizmente o carro é apreendido igual vocês todos já falaram então nós vamos voltar na democracia nós vivemos concluído mais está concluindo? é porque eu morava nos Estados Unidos e eu viajava de avião para todos os lugares de todos os lugares que eu queria ir eu poderia ir e aqui no nosso país onde nós podemos falar a nossa língua às vezes a gente quer ir de um estado por outro e ir abarrado e atirado o povo de dentro do carro então eu queria a partir de hoje nós já temos um documento graças a vocês que elaboraram ele em cima das horas agradecer também a Deus por ter dado poucas palavras para falarmos que a gente esquece que na presença de todos vocês dão um branco para parabenizar o Rony o Rony pela iniciativa que ele tem lá a cooperativa que já está liberando nós Rony e muito obrigado por esse pouco tempo e o doutor Paulo Guedes obrigado por tudo gente obrigado a Deus primeiramente obrigado por um minuto tem que ser rápido mesmo Hamilton Fernandes Ferreira representando o transporte alternativo na região metropolitana de Belo Horizonte boa tarde a todos aqui presentes parabenizo o deputado Paulo Guedes muito obrigado por essa audiência pública ao professor Cleito que já nos falou do projeto lá de Pernambuco cumprimentar também aqui os taxistas do norte de Minas e nós estamos aqui para defender o transporte alternativo em todo o estado de Minas Gerais mas especialmente na região metropolitana Ribeirão das Neves Betim Santa Luzia e todos os municípios que compõem a região metropolitana porque o pessoal precisa de um transporte de qualidade como já foi feito aqui em Belo Horizonte em 2000 que serve de modelo para todo o estado de Minas Gerais não só para o estado de Minas Gerais mas para o Brasil também e pedir aqui que seja estendido o que foi dado aos taxistas aqui hoje para que suspenda essa fiscalização contra o transporte alternativo que os nossos amigos vivem sendo perseguidos com os veículos apreendidos prendendo os trabalhadores e levando para a penitenciária isso tem que acabar os trabalhadores tem que ter direito de trabalhar tem que ter o direito de levar o pão de cada dia para casa sair de suas famílias para trabalhar e poder voltar para casa com dignidade nós pedimos aqui o deputado Paulo Guedes o professor Cleiton que olhe essa questão para nós inclua nós com os taxistas afinal de contas eu também sou taxista em Brumadinho mas os taxistas aqui que veio de fora aqui graças a Deus uma quantidade expressiva de taxistas que está conseguindo essa vitória parabéns a todos e a gente está aqui junto para poder estar somando e defendendo o transporte alternativo que são trabalhadores dignos e honrados e precisa levar o pão de cada dia para casa também igual a todos os taxistas muito obrigado Paulo Guedes muito obrigado Hamilton Hamilton nós já pedimos para que seja até por sugestão também do doutor Paulo seja encaminhado aqui o novo requerimento nós não podemos alterar o que foi aprovado mas na reunião extraordinária da comissão nós pedimos para que seja incluído o transporte alternativo de vans e o requerimento parecido com o dos taxistas vai ser o de vocês também muito obrigado é isso que nós precisamos precisamos de deputados que nos apoiam igual o Paulo Guedes o senhor aí muito obrigado a todos aí viu gente valeu mesmo obrigado Hamilton eu quero aqui comunicar que no dia 4 de novembro vai ter uma audiência pública lá na região de Teóflotone em Teóflotone mesmo não é? em Itaipé a reunião será em Itaipé com a presença de vereadores e prefeitos de toda a região e representantes dos transportes alternativos e taxistas então todos estão convidados farei de tudo para estar presente viu vou passar agora para as suas considerações finais e para responder também algumas perguntas ao nosso representante do DR doutor João Baeta para as suas considerações finais e responder alguma pergunta que lhe foi feita doutor João viu? pois não encerrando aqui as minhas palavras eu anotei todas as reivindicações todas as indignações e na realidade cabe a mim que vim aqui para escutar levar tudo isso ao diretor-geral do DR para que ele reunido com o diretor de fiscalização possa instruir a fiscalização no sentido de separar o joio do trigo ou seja vocês são trabalhadores são taxistas são regulamentados por uma lei federal tem autorização municipal e para tanto vocês tem o direito de serem respeitados então é isso que eu pretendo fazer encaminhar isso a assembleia também já está tomando as suas providências temos aqui o representante também do ministério público está aqui também para fiscalizar o cumprimento rigoroso da lei para nos ajudar para que seja cessado qualquer abuso qualquer desrespeito ao usuário eu acho que o servidor público tem obrigação de cumprir a lei com urbanidade com consciência com respeito e saber separar o que é irregular do que é regular então é isso que eu me comprometo com os senhores muito obrigado já estamos encaminhando aqui para o encerramento e eu queria também fazer aqui minhas considerações finais e depois passar aqui ao deputado professor Cleiton para fazer o encerramento dos trabalhos eu queria primeiro esclarecer para vocês alguns pontos o projeto de lei de minha autoria o 4.589 eu entrei com ele para garantir a tramitação porque nós fomos pegos de surpresa com a tramitação dessa lei ninguém sabia essa lei 13.855 ela não passou no plenário do congresso nacional ela é uma lei apenas aprovada na comissão de transporte do senado e da câmara dos deputados ou seja aquela tramitação combinada combinada lá então essa lei ela realmente ela não teve discussão ela é inconstitucional todo mundo que entende um pouco vê que ela fere a constituição federal então eu entrei com o projeto a princípio revogando ela e voltando ao texto original está certo mas não quer dizer que isso será aprovado da forma que está aqui então nós estamos abertos às opiniões ou seja tem vários projetos de lei também de outros deputados que falam sobre a matéria nós estamos tentando agora a assinatura dos líderes já peguei 180 assinaturas de deputados falta 90 para que a gente possa chegar a 258 assinaturas para esse projeto de lei e os outros que tratam da matéria saia das comissões e vá para o plenário aí vai ser nomeado um relator aonde a gente pode fazer as modificações necessárias então isso nós vamos explicar com mais detalhamento na audiência pública lá da câmara dos deputados que nós aprovamos duas audiências públicas que nós estamos realizando aqui hoje e outra que será dia 19 de novembro lá na câmara dos deputados na comissão de transportes vocês todos estão convidados e por favor nos ajudem na divulgação dia 19 nós teremos uma audiência pública lá na comissão de transportes às 14 horas que a gente vai debater e aí vocês podem levar sugestões para que a gente possa fazer também as adaptações necessárias ouvir aí advogados o Ministério Público vai fazer algumas orientações importantes também nós estamos conversando aqui com os promotores e também ao mesmo tempo que nós estamos fazendo esta discussão do projeto de lei nós também vamos entrar com uma com uma ADIM a ADIM é uma ação de inconstitucionalidade dessa lei no Supremo Tribunal Federal nós estamos pedindo inclusive auxílio ao Ministério Público para nos ajudar a fazer a redação dessa ADIM para que a gente possa pedir alguma representação legal alguma representação de partido político para fazer entrar com essa essa ADIM no Supremo Tribunal Federal também tornando sem efeito a lei 13.855 enfim é uma série de medidas mas hoje gente eu quero aqui destacar duas coisas importantes que aconteceu aqui não só o requerimento aprovado aqui por unanimidade mas a fala do doutor João Baeta foi muito esclarecedora pela primeira vez a gente viu alguém vir aqui representar o DR falar de forma clara reconhecendo os erros e os excessos cometidos pelos fiscais lá na ponta que nós sabemos já relatados aqui por todos vocês por isso eu vou encerrar aqui minha fala dizendo da alegria de reencontrá-los que nós vamos estar atentos a tudo isso que vocês podem contar com o nosso apoio estou lá na comissão de transporte não é fácil estar na comissão de transporte porque a grande maioria lá representa outros segmentos mas nós estamos fazendo os enfrentamentos necessários e já conseguimos algumas parcerias importantes lá de deputados de vários vários estados que já me procuraram protocolando apoio procurando ajudar nas assinaturas enfim esse movimento está crescendo então vocês estão de parabéns vieram aqui hoje tem que participar das próximas audiências para que a gente possa cada vez mais sensibilizar sensibilizar todas as autoridades e aqui eu quero agradecer de forma muito especial a todos os deputados estaduais que vieram aqui hoje ao Vigílio Guimarães ao Tadeuzinho ao Marquinhos Lemos ao professor Cleiton a todos os deputados que tiveram aqui que participaram mais de 10 deputados estaduais estiveram nessa audiência aqui hoje aos representantes do Ministério Público quero agradecer aqui o doutor Paulo agradecer aqui o doutor João Baeta do DR o nosso representante da NTT que acabou de sair o nosso representante aqui da Polícia Rodoviária Federal os representantes das classes os prefeitos vereadores a todos vocês que vieram aqui a imprensa que veio fazer uma cobertura a imprensa de Minas Gerais toda esteve aqui hoje dando destaque a essa audiência todas as emissoras de rádio e televisão que estiveram aqui a TV Assembleia a todos que participaram então o nosso muito obrigado e conte sempre com o nosso apoio e a gente pede mesmo aí para que sensibilize esses governos federal e estadual tá certo? Obrigado a todos e eu vou passar aqui a palavra devolvo a presidência dessa audiência ao nosso professor Cleiton para o encerra sua fala e o encerramento dos trabalhos obrigado deputado Paulo Guedes eu quero agradecer em nome da Assembleia Legislativa de Minas a sua presença nessa casa a sua capacidade de mobilização dos nossos trabalhadores e eu quero também anunciar aos senhores e as senhoras também que nós já fizemos três requerimentos nós não vamos votar agora porque nós não temos coro mas o primeiro requerimento até a pedido do doutor Paulo que conhece muito bem a região foi promotor da região de encaminhamento das notas taquigráficas dessa audiência pública para que o procurador-geral do estado tenha conhecimento de tudo que foi discutido e debatido nessa audiência outro requerimento a pedido de quem representa aqui o transporte alternativo de vans para que aquilo que nós pedimos para os taxistas que seja incluso também e pedimos também um outro requerimento aqui que vai ser votado na quinta-feira tenho certeza que vai ser aprovado nós estamos encaminhando pedido de providências ao ministério público estadual para que analise a possibilidade de mover ação judicial para suspender a repressão ao transporte intermunicipal em táxis e vans e nós sabemos que o ministério público está conosco nessa luta mas acima de tudo quero parabenizar vocês que vieram é assim que se constrói a democracia é assim que nós conseguimos lutar por vocês queria dizer deputado Paulo Guedes os deputados que passaram por aqui o senhor estão aqui porque nós não fomos financiados na nossa campanha pelas grandes transportadoras e por isso por isso a gente tem aqui a tranquilidade de nos colocarmos ao lado dos trabalhadores daqueles que são pequenos e que precisam da proteção efetiva do estado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a boa tarde que Deus abençoe vocês e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto